O deputado faz o registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º, artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e considera sua subscrição. A presidência vai suspender essa reunião por alguns minutos e retomaremos para a nossa audiência. 2.127, 2024, do governador do Estado, que institui o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar, SSA Genóspita. Convido para ser parte da mesa a senhora Renata Ferreira Leles, presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, representando o secretário de Governo, Gustavo Valadares. Lourdes Aparecida Machado, presidente do Conselho Estadual de Saúde. E Érico Collin, primeiro secretário do Conselho Municipal de Saúde, representando Antônio de Pado Aguiar, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Registro também a presença aqui da Núbia Roberta Dias, diretor da Secretaria de Organização do Sindicato dos Trabalhadores. Rilke Novaldo Públio, diretor do Sindicato de Farmacia do Estado de Minas Gerais. Cristiano Túlio Maciel Buquerque, médico da FEMIG, e Jennifer Daniela de Souza Santos, presidente do Sindicato dos Psicólogos do Estado de Minas Gerais. Passa a palavra à autora do requerimento que deu origem a essa audiência, a deputada Beatriz Cerqueira. Antes, porém, permita, deputado, desculpe, registro também a presença do deputado Ale Santiago, que é o presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Prazer, deputado Ale, aqui participando dessa audiência. Muito obrigado. Presidente, boa tarde. Nosso vice-presidente, que está aqui nas funções de presidência da Comissão de Administração Pública, também boa tarde ao presidente da Comissão de Saúde aqui da casa, e a todos os nossos, as nossas convidadas e convidados a esta audiência. Eu queria também cumprimentar as pessoas que nos acompanham, os trabalhos, em especial, estou vendo ali o Renato Barros, presente aqui nos trabalhos. Eu quero fazer breves considerações, presidente, porque eu gostaria muito de escutar essa pauta sobre que, na verdade, o governo vai dizer que não, mas é que é, sim, uma pauta para avançar a privatização na saúde do Estado de Minas Gerais. Ela é uma pauta que vem desde o primeiro mandato do governo Zema, como outras características, com outros projetos de lei que já foram vencidos aqui no debate do legislativo. E aí, quando eu vi essa nova versão de privatização, que seria o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar, é um projeto de lei que está distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Saúde, a Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária, é um projeto que, portanto, passará por esta comissão quando, na análise do seu mérito, achei que seria muito necessário iniciarmos uma discussão pública sobre o conteúdo e as consequências desse projeto. Quando a gente propõe uma audiência pública, é para trazer, no mínimo, transparência e debate a um assunto que impacta na vida de tantas pessoas, que depois as pessoas só ficam com a consequência, que são alterações estruturais no sistema de saúde. Eu já tenho acompanhado, desde o primeiro mandato, e o primeiro mandato também do governo Zema, um grande esquema de privatização hospital ao hospital da rede FEMEG. Nós conseguimos, inclusive, demonstrar que determinados editais, eles foram feitos sob medida, para que tivesse endereço, quer dizer, endereço certo, não, CNPJ certo, que é quando o critério é tão bem definido, que só tem alguém, só tem uma, eu chamo de empresa, mas são as OS, as OSCIPs, que conseguiriam atender aquele edital. Então, tem um direcionamento desse processo de privatização. E, desde o primeiro mandato, então, a gente cumpre essa tarefa de batalhar por uma gestão pública, por um serviço público, porque nós sabemos que, na saúde, o privado não tem os mesmos interesses. A sociedade, ela precisa ser protegida pelo serviço público. E essa audiência, composta pelo controle social, então, quero agradecer o Conselho Estadual e o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, pela presença e participação, porque uma das características desse novo serviço social autônomo é burlar controle social e participação social. Na sequência, eu quero também agradecer as entidades que estão aqui presentes, são várias, conosco, aqui o Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais, agradecer o Sindicato dos Farmacêuticos, agradecer o CIMED, que é o Sindicato dos Médicos, e o Sindicato dos Psicólogos, pela presença. E quero explicar a quem nos acompanha que o objetivo do convite aos sindicatos não é o debate da pauta corporativa, porque para fazer o debate da pauta corporativa, condições de trabalho, nós temos os lugares e os sindicatos fazem muito bem. Mas, quando nós pensamos no convite aos sindicatos, é porque são esses profissionais que estão na ponta, são esses profissionais que executam as políticas públicas, são esses profissionais que primeiro vão identificar quando a população sofre por exatamente a ausência da execução de boas políticas públicas. Então, ter o olhar de cada entidade presente aqui, ela é para além do trabalho sindical que é feito, mas é ter um olhar de qual é o impacto desse tipo de modelo para a sociedade, e, no caso, nós estamos falando aqui de Minas Gerais. Nós vimos, nesse último, nesse longo período, basta citar a ausência de uma política efetiva de concurso público, que, de novo, repito, não é uma pauta corporativa. O concurso público é a regra para prestar serviço na administração pública e é o mecanismo que nós temos para trazer estabilidade à prestação desse serviço público, trazer segurança à população e fazer com que a prestação de serviço é uma prestação de serviço do Estado e não do governo de plantão. Então, o alto número de contratações temporárias, submetendo os profissionais a precárias condições de trabalho, isso é um projeto. Quanto menos você tem de servidor efetivo, melhores condições de entrega à privatização você terá daquele hospital ou daquela rede, no caso da educação, que é o lugar que eu estou, daquela escola. Então, nós vamos ver aqui os números, ao longo da audiência, de profissionais que vão demonstrar essa precariedade e essa intenção. Nós estamos aqui no sexto ano do governo Zema. Já deu tempo de fazer um balanço sobre concurso público, a ausência de concurso, execução do orçamento da educação, desculpa, da saúde, da educação, vou fazer amanhã de manhã, ou ausência da execução. Então, dá tempo de nós já termos um balanço melhor e de nós contribuirmos no conteúdo, demonstrando que esse projeto e essa proposta não é o que melhor vai atender as necessidades da população. Mas, enfim, como eu disse, presidente, eu gostaria muito de escutar a proposta. Eu acho que, primeiro, se a vossa excelência me permita, é a primeira audiência a respeito desse projeto de lei aqui na Assembleia. Então, talvez nós pudéssemos ouvir a proposta. Eu estou falando porque eu estudei para estar aqui. Mas a sociedade, acho que ela também tem o direito de ouvir do governo do Estado qual é a proposta. Por que esse projeto de lei 2.127? E, na sequência, ouvir aí os nossos demais convidados. Talvez poderemos, depois, na sequência, ouvir o Conselho Estadual de Saúde, porque o Conselho tem já uma... Como vai? Tudo bem? Como vai, gente? Estou falando muito. Registro chegou aqui, o secretário da Saúde, Fábio Bacarete, que vem de baixo de chuva, mas vem. Faça favor. Cumprimentar o secretário de Saúde, que está aqui conosco, e agradecer pela presença, porque esse é um debate muito importante, é um debate muito necessário. E ter o chefe da secretaria, que é o objeto desse projeto de lei, eu acho que ele é importante e traz um bom debate a toda a sociedade. Nesse sentido, presidente, eu encerro as minhas considerações. Quero só também registrar que estará conosco, a partir das 17 horas, a promotora de justiça da Defesa da Saúde, da segunda promotoria, aqui de Belo Horizonte, ela estará conosco participando também dos debates. Então, daqui a pouquinho, ela chega conosco virtualmente e estará presente. Quero finalizar também cumprimentando a nossa presidenta da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, e, ao cumprimentá-la e cumprimentar o secretário, desejar que a gente tenha um bom debate. Muito obrigado. Nós vamos ouvir agora, é um prazer em receber aqui o nosso secretário, o secretário Fábio Bacaretti, todo mundo, cada um fala o nome do Fábio, de ciência poética. Então, com a palavra, o nosso secretário Fábio Bacaretti. Obrigado. O secretário Roberto Andrade, é um prazer estar aqui. Beatriz, é sempre um prazer estar aqui. Você sempre me acompanhou na Comissão de Saúde, nas sabatinas do meu fiscaliza, sempre sentado do meu ladinho. Então, é um prazer estar aqui. Roberto, é um grande amigo nosso. Arlen, nosso presidente da Comissão de Saúde. Lutz, nossa presidenta recém-reeleita por mais um ano. Mais um ano ou são dois? Dois anos. Prazer estar aqui. Renata, nosso presidente. Estou vendo o nosso líder, João Magalhães, um grande companheiro nosso. Cristiano, um amigo médico que me ajuda muito como endocrinologista, também no sindicato, lá do João Paulo II, onde minha esposa trabalha. Prazer. Faz tempo que você não vai lá me ver, não é? Ah, gente, vamos lá. Então, dá um oi para todo mundo. Eu acho que eu fui até provocado pelo conselho, nessa semana passada, na eleição, não é, Lutz, sobre a importância de a gente discutir sobre os modelos de gestão. A gente tem que trazer isso para a discussão, a gente não tem que ficar privando. Eu estou vendo que estou todo molhado, gente, foi a chuva lá fora. Privando, essa discussão tem que ser ampla, porque quando a gente discute de forma muito transparente, vou comentar o Renato também ali, foto bem, Renato, tudo bem a todos? Erli que me provocou, não é, Erli? A gente tem que ser transparente nos processos, e é um jeito que eu gosto de trabalhar. Em termos gerais, sobre a SSA... O Renato também tem que ser garantido. Obrigado. 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 Ele me falou que eu sou ensaboado. Você acredita, Verlí? Mas temos que trazer essas discussões mesmo de termos de transparência. Como todos sabem, a minha história é uma história muito vinculada à FEMIG. Desde o meu primeiro plantão como médico, virei coordenador de plantão, coordenador de urgência, assessor de diretoria, diretor-geral, presidente da FEMIG. Foi diretor uma época em que o Cristiano também era da diretoria do João Paulo II, então a gente sofria junto, não é, Cristiano? E estou na secretaria agora, sou secretário de saúde agora. Então, eu conheço muito bem o dia a dia da FEMIG e as dificuldades que a FEMIG tem em realmente se posicionar na alta complexidade, em especial, que é papel da Fundação Hospitalar do Estado, é alta complexidade, especialmente aquelas doenças também negligenciadas, que os filantrópicos não vão querer fazer, vão falar que temos doenças que o Estado tem que assumir para si, porque senão eles serão negligenciados, porque o custo é muito maior do que a receita, então é papel do Estado assumir esse papel também. E quando foi pensado na SSA, que é o que a Renata vai apresentar, não foi à toa. Primeiro, gente, eu acho que hoje é um momento de nivelamento sobre isso. que modelo nós estamos falando e por que nós trouxemos ele para discussão. Nós temos diversos hospitais do Estado, nós temos um hospital público que nos chama atenção no seu formato e na sua velocidade do dia a dia em termos, tanto a área meio quanto a área assistencial funcionando mais rapidamente, que o Estado metropolitano do Dr. Célio de Castro. Então, para quem conhece o dia a dia daquele hospital, quem já foi lá, além de entender uma parte dela, que é a parte da bata cinza, da PPP, mas a parte da SSA, nós podemos perceber na maior velocidade que nós temos em relação às adaptações da necessidade assistencial. Então, funciona super bem. Hoje eu conversei com o Fabrício, secretário de Saúde de Contagem e falei, Fabrício, me conta da sua experiência de SSA nas UPAs. Então, eles criaram uma SSA de todas as UPAs de contagem e ele falou que ele teve um ganho de eficiência muito grande com a SSA. E o que nós estamos falando? A SSA, ela, na nossa proposta, ela coloca numa gestão em que a SSA, ela é ainda de uma gestão vinculada diretamente ao governo, ou seja, diferente da descentralização de gestão. Então, vamos só separar entre modelos de gestão. Hoje nós estamos para falar de SSA. Nós temos um modelo de OS, nós temos um modelo de SSA, nós temos um modelo de PPP, entre os diversos modelos, e além do modelo padrão que nós temos. Nós estamos colocando várias formas de se fazer gestão, nós não estamos colocando como modelo único e a SSA é um destes modelos. Nós estamos discutindo a SSA. A SSA continua sendo a indicação e toda a sua gestão vinculada ao governo de Minas. Então, não é alguma coisa como se fosse a contratação de um serviço, como se fosse a contratação de um gestor. Pelo contrário, se estabelece a SSA. Qual é a vantajosidade que nós percebemos da SSA também? Primeiro, nós temos a necessidade de atualizar a assistência dos nossos hospitais da FEMIG, vamos falar do Alberto Cavalcanti, que é a Oncologia, diante da modernização que nós temos da forma de fazer saúde. Nós estamos falando que a FEMIG tem a sua definição de vagas, de concurso, já estabelecida por lei, do número de vagas, e nós precisamos, obviamente, ter alguma coisa mais moderna. E a parte da contratação, ela é seletista. Então, nós saímos desse modelo de contratação administrativa precária, que é o modelo, nós temos aí as vagas definidas pela, que nós só podemos ocupar, vinculadas à LRF a 30 de setembro de 2015, e aí qualquer vaga nova nós ficamos impossibilitados. Ou seja, nós abrimos mão o tempo todo de contratos administrativos que vão vencendo, vamos falar especialmente da área médica, que são contratos de dois anos, contratos que não têm nenhuma garantia trabalhista de fundo de garantia, nada disso. E a SSA nos permite, então, na contratação seletista, se somando, então, aos estatutários e aos concursos, que estão em concurso aberto, não é, Renata? Vale a pena lembrar que nós temos concurso aberto. Então, eu vou deixar a Renata elucidar melhor o que nós estamos falando de SSA, mas eu queria colocar alguns pontos importantes. Não é terceirização, não, não é privatização. A SSA, na forma de ser formado o seu conselho ou a sua dirigência, ela é uma indicação do governo de Minas e a sua atuação, ela é orçamentada pelo governo de Minas e a sua administração, ela é toda, o hospital é público, o equipamento é público, os servidores que trabalharão lá trabalharão vinculados ao governo de Minas, então, não é terceirização, não é privatização, o hospital continua sendo SUS, 100% SUS, sem nenhum outro retrocesso vinculado à forma de administrá-lo. O que nós temos, ou a da sua vocação. O que nós temos é uma agilidade nos processos. A SSA, hoje, conversando com contagem, por exemplo, eles conseguem com rapidez fazer a manutenção de equipamentos muito mais rapidamente, a compra de insumos mais rapidamente, conseguem fazer pequenas reformas de forma mais rápida também, obviamente vinculado a um conselho em que há uma prestação de contas robusta de acordo com a normativa estadual e de acordo também com os princípios do SUS, sem nenhuma mudança. Aí, presidente, eu queria só fazer a minha introdução, mas a Renata, ela trouxe uma apresentação mais robusta para poder nivelar melhor e a gente ir tirando dúvidas. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Então, vamos ouvir agora, então, a Presidente da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, Renata Ferreira Lelys Dias. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputados, secretários, pessoal do sindicato, Conselho Municipal, Conselho Estadual. Eu trouxe aí uma apresentação, vai ser objetiva, rápida e objetiva, mas eu acho que eu consegui contemplar tudo que a gente precisa falar aqui para o entendimento geral. Eu acho que a primeira coisa que a gente trouxe aí é sobre a fundação. Eu trouxe aí a competência da fundação, a FEMIG, ela é uma das maiores gestoras de hospitais públicos do país e a gente tem a competência de prestar serviço, mas também de participar da formulação de políticas de gestão hospitalar. Então, esse lugar, essa proposta de pensar modelos de gestão é um modelo, é um lugar da FEMIG junto à Secretaria Estadual. A gente tem 17 unidades, todas 100% SUS. A gente só atende SUS e continuaremos só atendendo SUS. Esse aí é o mapa da FEMIG. Para quem não conhece, a gente está aí no interior, mas a maior parte dos nossos hospitais estão aqui em Belo Horizonte. O Alberto Cavalcante, que é o hospital de oncologia que a gente está se propondo aqui a fazer essa parceria com o SSA, ele fica em Belo Horizonte, ali no Padre Ostar, que eu acredito que a maior parte de vocês conheçam. Bom, eu trouxe também o mapa estratégico da FEMIG, eu sei que ficou um pouco pequeno, mas eu queria falar um pouco da nossa visão de ser excelência na gestão de hospitais públicos. Então, de novo, a nossa competência de pensar na gestão hospitalar em novos e modernos modelos de gestão, junto com a nossa visão de ser excelência na gestão hospitalar, é nesse contexto que eu, enquanto presidente, a FEMIG, ela traz aqui para a Assembleia, para essa casa, para vocês, deputados, uma alternativa que a gente avaliou, que a gente trouxe números e acredita ser viável para que a gente consiga ampliar e melhorar a qualidade do serviço prestado pela FEMIG. Então, o foco aqui é sempre, será sempre ampliar e melhorar a qualidade do serviço prestado ao SUS. Como eu disse, a nossa proposta aqui é que o SSA faça a gestão do Alberto Cavalcanti, o Alberto Cavalcanti que fica ali no Padeustá, que é um hospital de oncologia. Hoje, a gente tem 87 leitos operacionais, temos três salas no bloco cirúrgico, fazemos quimioterapia, temos 12 poltronais de quimioterapia e temos um total, hoje, de 18 consultórios no nosso ambulatório, tanto de especialidades, mas, principalmente, de oncologia. As especialidades são o que dá o apoio ao atendimento oncológico. A gente é habilitado em UNACOM, então, temos essa vocação e essa missão. E é importante dizer que não está em discussão aqui a missão do Alberto Cavalcanti ou o papel do hospital, deste hospital, na rede assistencial. O que a gente está trazendo aqui a discussão é, realmente, a forma de administrar os recursos, e não o papel ou nenhuma discussão sobre o modelo assistencial, que está lá na Política Nacional de Gestão de Hospitais. O papel do Alberto Cavalcanti foi discutido nas instâncias validadas do SUS, seja na CIB, com a participação do Conselho Estadual. Então, essa não é a discussão. A discussão aqui é qual o melhor modelo, ou vamos avançar em um modelo mais moderno para a gestão de um recurso que a gente tem e que a gente precisa melhorar, tornar mais eficiente. Bom, então, o projeto tem como objetivo a instituição deste SSA, que é um Serviço Social Autônomo. A gente chamou de GEOSP, porque ele vai fazer a gestão hospitalar. A previsão para instituir o SSA está na Lei 23081. Então, tem lá a possibilidade da instituição do SSA. E aí, a gente trouxe alguns casos de sucesso. O secretário já falou um pouco sobre eles. Mas é importante dizer que a FEMIG estudou os modelos e o SSA para a Oncologia, para o Hospital Alberto Cavalcanti, devido ao perfil, devido à região, é aquele modelo que mais se encaixou. E quando a gente olha para o Hospital Metropolitano, olhe para o Hospital de Contagem e vê a qualidade da infraestrutura, o ambiente, o clima de trabalho, tudo isso nos chamou a atenção a ponto de fazer com que a gente pesquisasse. Não só eu, como outras pessoas da FEMIG. Fomos atrás, visitamos o Hospital Metropolitano para entender e ver como funcionava e ver os possíveis ganhos que a gente poderia também ter nos nossos hospitais. Então, está aí esse primeiro caso de sucesso, que é o Hospital Metropolitano. A gente pegou na internet, no site, alguns números. Então, só em 2023, a gente está vendo alguns números, 14 mil internações, 21 consultas. E olha que interessante, a média anual de pesquisa de satisfação do usuário do SUS é maior que 95%, quase 96% de satisfação. Outro caso aí, que é de contagem, não só as UPAs, como também o Hospital, o Complexo de Urgência de Contagem. Eles fizeram esse SSA, que faz a gestão disso tudo. E só ali, nos primeiros 180 dias, contagem já conseguiu incrementar em 11% a produção cirúrgica e em 40% o número de internações. E ali no Materno Infantil, que é o centro deles, Materno Infantil, ele teve um aumento de 48% das internações. Então, é disso que a gente está falando. É de entrega para o usuário do SUS. É para isso que a gente está aqui e é por isso que eu trouxe essa alternativa para que a gente pudesse pensar juntos em um modelo de gestão que vai trazer benefícios ao usuário. Então, aí estão os objetivos. Então, ampliar o acesso dos pacientes do SUS a consultas, tratamentos, cirurgias e internações. Reduzir a fila de espera. Hoje, a oncologia é a doença que, infelizmente, mais cresce. Nós tivemos um aumento de novos casos de 500 mil para 700 mil de 2010 a 2023 no Brasil. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Então, é também por isso que a gente escolheu a oncologia, para que a gente possa fortalecer essa linha de cuidado. E a gente tem que oferecer, a gente sempre está em busca disso. Eu preciso destacar aqui, enquanto presidente, o tanto que eu me orgulho da qualidade da assistência e dos servidores que a gente tem hoje na FEMIG. Em todos os hospitais, o Alberto Cavalcante não fica para trás, de jeito nenhum. Então, quanto mais a gente puder, enquanto área meio, enquanto modelo de gestão, dar a nossa bata branca, a assistência, uma infraestrutura, equipamentos e demais ali, coisas que podem fazer a qualidade, a segurança do paciente serem cada vez melhor, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Bom, então, ali a gente trouxe alguns números para ficar bastante palpável do que a gente está falando. Que crescimento é esse? Como assim, Renata? Você vai aumentar? Vai aumentar em quanto? E por que você vai aumentar? Então, nós fizemos ali alguns cálculos baseados nos indicadores, que hoje a gente já acompanha dentro da FEMIG. Eu vou falar sobre um deles, que é o DRG, porque ele, inclusive, é da política do Otimiza SUS, então, está sendo expandido para todos os hospitais do Estado, a FEMIG desde 2019. Inclusive, foi o secretário que fez essa implantação na FEMIG. A gente vem medindo a nossa eficiência hospitalar com o DRG, e o DRG nos mostra que a FEMIG pode fazer mais com os recursos que ela já tem. E por que ela não faz? Porque, muitas vezes, a gente tem um paciente internado no Alberto Cavalcante, e aí o tomógrafo estraga. E aí, o tomógrafo estragou, eu o tenho que levar para outro lugar para ele fazer a tomografia. Só que aí eu perdi um dia de permanência, dois dias, porque ele tem que ir e tem que voltar. Só que, na hora que eu fiz esse traslado com o meu paciente, quando eu fui e voltei com ele, ele piorou. A segurança do paciente já não é a mesma. E aí ele precisa ficar mais tempo internado. Então, por mais que pareçam coisas básicas, e o DRG nos mostra isso, ele avalia em quanto tempo, em média, o paciente deveria ficar internado, comparado a todos os hospitais do restante do Brasil que atendem SUS, e o tanto que a gente, hoje, faz em termos de permanência, de internação, ele, além disso, dá as causas dos nossos atrasos. E, muitas vezes, a gente percebe que isso tem a ver com o ar-condicionado que estragou, aí eu chamo a equipe, a equipe fala que tem que trocar a peça, aí eu começo um processo... ... 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 Por que vocês não vão... Funcionou, funcionou. Está funcionando agora. Não tem que aguardar. Não tem que aguardar. Obrigada. Boa tarde, promotora. Bom, então, eu estava falando dos indicadores que nós acompanhamos na FEMIG. São alguns, eu falei especificamente aqui do DRG, e como processos, área e meio, licitações, alguns processos excessivamente burocráticos, fazem da gestão hospitalar, que já é complexa, ainda mais difícil e que tem impactos diretos nos indicadores assistenciais. E aí, se a gente passa ou a gente avança para o modelo de gestão mais moderno, automaticamente a gente consegue se desvencilhar de alguns pontos que vão fazer com que a gente faça melhores entregas e maiores entregas assistencialmente falando. E aí eu trouxe aí, então, a nossa ideia, a nossa proposta com o SSA é que a gente passe de 3.140 consultas mês para 6.000, com um aumento de 91%, cirurgias que a gente consiga avançar de 2.000 para 2.600 no ano, e aí trouxemos aí a importância da cirurgia. Conforme aí a Sociedade Brasileira de Oncologia, 80% das pessoas acometidas pelo câncer terão necessidade de passar para uma cirurgia. Então, a importância de aumentar a cirurgia nesse contexto do Alberto Cavalcante, do SSA, é extremamente importante. E aí, para além de consultas e cirurgias, a gente também colocou aí o número da ampliação de tratamentos de quimioterapia. Como eu disse para vocês, hoje a gente tem 12 poltronas e a gente conseguiria avançar de 6.500 atendimentos quimioterápicos para 8.600 anuais, aumentando aí 30%. E aí eu não preciso dizer o quanto é importante para um tratamento oncológico a quimioterapia e a cirurgia. E eu acho que a consulta, ela nos ajuda muito no diagnóstico mais rápido e mais célebre. E quanto mais rápido e mais próximo a gente conseguir fazer esse diagnóstico do câncer, mais o sucesso que a gente tem no tratamento da doença. Bom, aí eu trouxe soluções possibilitadas pelo SSA, pelo Serviço Social Autônomo, que a gente está propondo aí nessa lei. Então, desburocratização de processos, maior facilidade em aderir às novas tecnologias da área da saúde, principalmente quando a gente está falando de oncologia, mais rapidez na manutenção e conserto de equipamentos, e aí eu dei o exemplo aqui da tomografia, do ar-condicionado, de equipamentos dentro do bloco cirúrgico, maior celeridade na realização de obras e reformas, e maior agilidade na gestão de RH. E aí eu trouxe esse quadro final, que resume bem a proposta e as consequências de como faríamos daqui para frente com o SSA. Então, o que é o SSA? O SSA é uma entidade sem fins lucrativos, ele é criado pelo Estado, como a gente já disse, a indicação tanto do diretor como do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal fica a cargo do Poder Executivo. Importante dizer que o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, ele tem representantes do Poder Executivo, mas também do controle social dos conselhos, e que podem, inclusive, ser indicados do Conselho, que também representam os usuários e os trabalhadores. Cabe à FEMIG a instituição de um modelo de governança. E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso através de um contrato de gestão. Então, após a instituição do SSA, a FEMIG, ela faz, junto ao SSA-GOSP, um contrato de gestão. E é nesse contrato que a gente vai materializar as metas e os indicadores que eu mostrei aqui para vocês. Então, eu não estou falando de repassar um recurso para uma entidade criada sem nenhum controle ou sem nenhum monitoramento. Pelo contrário, a gente vai passar de executor para regulador, aquele que monitora, aquele que acompanha. Então, a entidade criada, ela vai receber o recurso público, todavia, este recurso, ele será respaldado por um contrato de gestão, onde haverá metas e indicadores de quantidade e de qualidade. O SSA, assim como a FEMIG, ele se sujeita ao mesmo controle interno e externo, principalmente com relação ao Tribunal de Contas do Estado. Assim como eu tenho que prestar anualmente contas ao Tribunal de Contas, também o SSA deverá fazê-lo. Não só para mim, enquanto prestação de contas do contrato de gestão, como diretamente para o Tribunal de Contas. como eu disse, o modelo, ele está previsto na Lei Estadual 23081, falamos aí de alguns cases de sucesso, e aí coloquei no centro os servidores. Os servidores do Alberto Cavalcante, eles vão continuar trabalhando dentro do hospital. A previsão da instituição do SSA, na Lei 23081, ela vem acompanhada de outras possibilidades, que é a sessão especial. A sessão especial é quando o servidor opta por continuar trabalhando dentro daquele hospital, que está, neste caso, sendo gerido pelo SSA. E aí, assim, vou trazer aqui para vocês algumas perguntas que os servidores do Alberto Cavalcante me fizeram, quando eu fui contar para eles, em primeira mão, até antes de mandar o PL, que a gente faria essa proposta aqui para a Assembleia. O servidor, a primeira pergunta é, e aí, os meus direitos? O que muda? Meu salário? Minhas gratificações? Eu vou aposentar? Eu vou deixar de ser um servidor público? E é importante dizer que não. Então, não só a lei, como o decreto e como a resolução conjunta que a gente lançou esse ano, ela dá ao servidor a segurança da sessão especial. A gente não vai fazer para o SSA o repasse do recurso da folha de pagamento. Isso nem faz sentido. O servidor continuará sendo pago diretamente pelo Estado, pela CEPLAG, o nosso contra-cheque vem lá escrito, CEPLAG, a CEPLAG que nos paga. Então, o servidor continuará recebendo seu salário, vai subir na carreira, vai se promover, vai progredir, não vai ter nenhuma perda de gratificações. Hoje, a gente tem na FEMIG, há bondo de urgência, a gente tem insalubridade, a gente tem as GFs, nada disso deixará de existir ou deixará de ser pago para o servidor. Ele vai, inclusive, continuará fazendo a sua contribuição para a Previdência, que é própria, que é o IPSENG, vai se aposentar com as mesmas regras, terá, continuará tendo direito ao IPSENG Saúde. Então, para o servidor, não há impacto. O que nós temos é uma mudança na organização da administração dos recursos. Então, eu estou falando aqui de um modelo de gestão. Um modelo de gestão que, ao criar um SSA, ele tem uma natureza jurídica privada, e é essa natureza jurídica privada que permite que o SSA, a partir de um regulamento que será avaliado pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho de Administração, faça aquisições, contratações de serviços e contratações complementares, seguindo o formato CLT, como o secretário disse, é essa natureza jurídica de direito privado que permite, mas ele é uma entidade para-estatal sem fins lucrativos, e que trabalhará em parceria com a FEMIG através de um contrato de gestão, que trará essas regras. Então, eu tive uma conversa com os servidores, antes de a gente mandar o PL, hoje, a diretora atual do Alberto Cavalcante, a Cláudia, ela fez uma nova conversa com os servidores, para que a gente desse transparência, tirasse dúvidas, porque a falta de transparência, ela traz desinformação, e é isso que a gente não quer. Então, talvez seja por isso que a gente está aqui, veio aqui, e agradeço pela audiência, porque ela permite que a gente faça esclareamento de regras, como vai funcionar, e o que muda, esperamos que mude para melhor, que a gente consiga dar mais assistência, que a gente consiga evoluir nesses pontos, que a gente passe de executador para regulador, para aquele que monitora, aquele que briga pela melhoria da assistência, sem trazer, de forma alguma, nenhum prejuízo para o servidor público. E, assim, digo mais, se a gente tiver uma boa ambiência, um bom lugar de trabalho, a gente conseguir fazer reformas, a gente melhorar a nossa estrutura, o servidor, ele trabalha melhor, ele fica melhor, a assistência tende a ser melhor, não só para o servidor, mas também para o nosso paciente. Então, era isso que eu queria trazer sobre a nossa proposta, e estamos aí para as demais dúvidas. Muito obrigado. Nós vamos ouvir agora, que está de maneira remota, a promotora Joseli Ramos Pontes. com a palavra para o professor que nos escuta. Você abriu e fechou. Abre de novo, Joseli. Agora. Sim? Sim. Agora sim. Agora sim, obrigada, tá? Boa tarde a todos. Lamento não estar presencialmente, mas com o acúmulo de atividades, infelizmente, eu não pude estar. Quero saudar meus deputados presentes, o secretário, a presidente da FEMIG, agradecer o convite e dizer, né, dessa necessidade do Ministério por estar presente, porque, na verdade, fiquei muito feliz de conseguir aproveitar um pouco da apresentação da presidente Renata, mas o que, assim, a percepção do Ministério Público é de que, desde o ano retrasado, o Estado tem esse projeto de trazer alguma solução para a gestão da FEMIG. Eu gostaria de salientar que o Conselho Estadual de Saúde já se manifestou a respeito dessas tentativas do Estado, o próprio Ministério Público, através da promotoria da qual eu sou titular, nós também discutimos esse modelo com o Estado na ação que envolve, que envolveu a descentralização da gestão do Hospital Regional Antônio Dias, não tanto apenas pela figura jurídica, porque isso já está debatido, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, mas porque, na verdade, o que se percebe é que, ao fazer isso, a FEMIG traz essa alegação que hoje eu percebi novamente aqui de que é impossível fazer a gestão da coisa pública, do quanto isso traz prejuízos e as dificuldades na contratação. E o que mais me preocupa nesse projeto de lei, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores deputados com relação a isso, é porque o Estado, ele cria sempre uma figura jurídica na administração indireta para fazer a prestação daquilo que ele compete fazer, ele, então, opta por um modelo. Então, nós temos, por exemplo, no município de Belo Horizonte, como já foi dito, o Hospital Metropolitano de Lomberes, que é uma autarquia do município, o Hospital Sérgio de Castro adotou o modelo SSA. Agora, nós temos duas figuras jurídicas, nós temos uma fundação pública e agora a figura do SSA para fazer a mesma coisa. Eu gostaria de chamar a atenção para a Comissão de Administração a respeito disso, porque o que nós estamos percebendo, evidentemente, e isso está posto e muito bem colocado, é que há uma tentativa de descentralização da gestão. nos modelos de OS, de OSCIP, que foram tentados pelo Estado, já com relação às unidades FEMIG e dos hospitais regionais, entre a Filiotone e o governador Valadares, com essa mesma alegação e fundamento de que é preciso trazer alguns aspectos do direito privado para a gestão pública. Então, nesse sentido, eu gostaria de salientar apenas que nós temos um business need no Serviço Social Autônomo agora para gerir os hospitais que já são geridos por uma fundação. Nós temos duas figuras jurídicas da administração indireta para fazer a mesma coisa no sentido de garantir que haja uma gestão com uma postura mais privada de hospitais públicos. Eu lamento que isso aconteça exatamente no Alberto Cavalcante, se eu gostaria de dizer que, se é para garantir interesse público, há áreas muito mais sensíveis na FEMIG e no SUS do Estado de Minas Gerais. O secretário está presente para dizer com relação à oferta de oncologia na capital. nós temos sete hospitais oncológicos, nós temos uma oferta exuberante na oncologia no Estado, há a presença de um deputado muito vinculado à discussão da oncologia no Estado também, pode dizer a respeito disso. Não é essa a principal demanda hoje da capital do Estado. Então, se é para fazer garantir o interesse público, eu gostaria que nós discutimos com Belo Horizonte e trouxéssemos as lacunas assistenciais para essa discussão e não a oncologia. Apenas isso, estou apenas ilustrando. O que mais me preocupa, que é o que me compete, que é a questão jurídica dessa proposta, desse projeto de lei, é o BIS e NIDEM, ou seja, nós teremos duas figuras na administração indireta para gerir um hospital da FEMIG. E, evidentemente, nós sabemos que, como foi o modelo do Antônio Dias, como se tentou também no Cristiano Machado, há um modelo que for exitoso para os fins que foram colocados aqui, evidentemente que isso vai se estender a outras unidades da FEMIG, porque é o caminho natural que isso aconteça, e nenhuma crítica a isso. A minha crítica é, eu chamo a atenção especificamente com relação à comissão de administração, de ter o BIS e NIDEM para a mesma, isso atinge diretamente o regulamento da FEMIG, os fins que estão postos para que, a competência da FEMIG para fazer a gestão e a gerência dos seus hospitais. Então, é diferente do que foi proposto antes, agora nós temos uma solução mais complexa do ponto de vista jurídico, e nesse aspecto, por isso peço desculpas pela participação virtual, mas gostaria de ponderar isso no Parlamento, que é não só a força política da discussão, mas também o aspecto jurídico dessa solução, dessa proposta do projeto de lei. Apenas isso, gostaria de saudar mais uma vez todos os presentes, agradecer, a cortesia, o prazer em revê-los, e estender um abraço a todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o representante do Conselho Estadual de Saúde, Antônio de Pado, não, Érico Collen. Conselho Estadual é a Lourdes. A Lourdes, perdão. A Lourdes, Lourdes Aparecida Machado. Perdão. Então, gente, boa tarde, vou cumprimentar a mesa, eu acho que é importante essa audiência, o deputado Roberto, a Beatriz, a Arlen, Fábio, Conselheiro Estadual de Saúde, também forçado recentemente, a Renata, já estivemos conversando, não é, Renata? O Érico, colega de conselho, e, virtualmente, a promotora Joseli, e também meus colegas de conselho aqui, o Erli, Renato e Rilke. Nós nos debruçamos sobre esse PL. Inclusive, já fizemos até pareceres que foram encaminhados para todas as instâncias. nós temos duas resoluções no Conselho Estadual, uma de 2019 e outra de 2023, que fala sobre a não concordância do controle social. E aí, quando eu falo controle social, gente, o Conselho Estadual de Saúde, ele é composto de muitas entidades. Eu represento aqui o Conselho Regional de Psicologia. Nós temos vários conselhos profissionais, sindicatos, várias entidades de pessoas usuárias e a gestão. E, por exemplo, na minha representação, atrás de mim, eu tenho 30 conselheiras e conselheiros. Então, a gente está aqui falando não em nome próprio, não em nome de uma representação, mas em nome de várias representações. Eu acho que é importante depois a gente encaminhar aqui para a Assembleia todas as representações que a gente tem no Conselho. Porque fica muito vago quando a gente fala que o SES é contrário. quem é o SES? Quem é o Conselho Estadual de Saúde? Quem representa? Quem está lá dentro discutindo as políticas de saúde? Então, esse era o primeiro ponto que eu queria colocar. Falar também que o Conselho Estadual de Saúde, os conselhos de saúde, eles foram instituídos na Lei nº 8142, que em nenhum momento também é citado nesse PL. Ele é constitucional e também tem a Lei nº 880. Então, o Conselho, ele é deliberativo e ele é fiscalizador das políticas de saúde. E a Lei nº 8142, de 1990, ela vem para complementar a Lei nº 880, a Lei Orgânica da Saúde, e dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências de recursos financeiros na área da saúde. Então, é essa legislação aqui que é a nossa cartilha, que nos guia. E aí estabelece o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais, os conselhos municipais. E nós temos duas instâncias colegiadas, que são os conselhos e as conferências. O que eu vou trazer aqui agora é resultado das discussões do Conselho Estadual de Saúde e também de propostas aprovadas nas últimas três conferências estaduais de saúde, de 2015, 2019, 2023. Cada conferência tem em torno de duas mil pessoas. Na última conferência, nós tivemos mais de 400 municípios. Então, esse é o controle social. É desse lugar que eu estou falando. O meu lugar de fala aqui hoje é do lugar do Conselho, do lugar dessas três conferências, desse tanto de município, de todas essas propostas que foram aprovadas nessas instâncias. Eu achei importante colocar aqui, porque fica um pouco vazio para quem não entende o controle social falar que o Conselho foi lá e foi contra. Não foi o Conselho. Foi isso tudo que eu falei aqui antes. Bom, quando o secretário Fábio coloca da necessidade de discutirmos o modelo de gestão, esse modelo de gestão não foi discutido. em momento nenhum no Conselho. Nós falamos do serviço social autônomo, que é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. E uma das coisas que nós vemos discutindo muito é que, e será que existe alguma instituição privada que se dispõe a trabalhar a saúde e que não vise o lucro? Quem? Por quê? Nós sabemos que o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele é um sistema único, nós vivemos um problema do subfinanciamento o tempo todo. Nós temos que reforçar isso, o financiamento do SUS, e não passar a nossa gestão do SUS para instituições privadas. Bom, e eu estou pegando aqui, gente, porque a gente se debruçou sobre esse PL. E aí eu vou colocar alguns apontamentos. Quando a gente coloca no artigo 3º que o Poder Executivo vai estabelecer as áreas de atuação assistencial do SSA de acordo com a política estadual de saúde, se o Conselho Estadual de Saúde faz parte da gestão da saúde, se ele não foi comunicado, então, qual política que é essa que não teve a nossa participação em momento nenhum? Quando a gente coloca que para executar as políticas públicas de saúde conforme normas e diretrizes do SUS, as normas e diretrizes do SUS sustentam a Lei 8080, sustentam a Lei 81-42, Fala que a gente pode, sim, ter a iniciativa privada como complemento. O que está sendo trazido aqui é uma atividade de gestão, é a descentralização da gestão, atividade fim. E aí nós encaminhamos as nossas duas resoluções, um parecer jurídico sobre o serviço social autônomo, todo mundo nessa mesa aqui com certeza recebeu, que nós encaminhamos para o Ministério Público, Secretaria de Estado, nós encaminhamos para a Assembleia Legislativa, inclusive encaminhamos para o gabinete do governador a solicitação de retirada de pauta desse PL enquanto ele não seja discutido dentro do Conselho Estadual de Saúde. Então, o que a gente quer aqui hoje é que esse PL seja retirado de pauta para que a gente consiga discutir isso no controle social. quando a gente pega aqui também um artigo sexto que coloca que vai fazer parte da diretoria do SSA, um representante de entidade da sociedade civil relacionada à área da saúde. Nós não conhecemos qual que é a entidade civil relacionada à área da saúde, a gente reconhece o papel dos conselhos. E aí a gente é citado aqui, um representante da categoria de usuários ou trabalhadores da área da saúde, integrante do Conselho Estadual de Saúde. A gente está sendo convidado para algo que a gente teria que estar fazendo parte da concepção e não para participar de uma diretoria da qual a gente não discutiu. E a gente gostaria de saber, Renata, qual que é a entidade da sociedade civil relacionada à área da saúde, porque a gente desconhece quais seriam essas entidades. Deixa eu ver. Estou pegando alguns pontos, talvez a gente não tenha conseguido pegar todos. Constitui patrimônio do Serviço Social Autônomo. E aí, no parágrafo primeiro, fala assim, no caso de extinção, o respectivo patrimônio, líquido e acervo patrimonial, serão disponíveis, serão incorporados ao patrimônio da FEMIG. Bom, e aí a gente vai pegar um outro dado aqui. E no caso de dívida? Porque, se tem alguma coisa a ser incorporada, quando se dissolve a parceria, vai ser incorporada na FEMIG. Mas, em caso de dívida, o que a gente tem aqui são graves denúncias sobre a negação de atendimento à população, o desvio de recursos públicos acumulados por OSs em todo o país. A gente tem as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que foram instauradas em São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, Tocantins, Paraíba, Amazonas, em recorrentes de ações judiciais por conta de irregularidades nas terceirizações dos serviços. São Paulo foi o primeiro estado a ter esse modelo, e, após 10 anos, ele enfrentou graves problemas nos hospitais administrados pelo terceiro setor. E a SSA é um terceiro setor. nós tivemos a extinção dos concursos públicos. Quando você extingue na área da saúde os concursos públicos, e aí eu vou deixar mais para os sindicatos falarem disso, mas a gente está trazendo a CLT, a gente está trazendo a questão da pejotização, que é uma questão que a gente está lidando, o nepotismo, as trocas de favores em troca de emprego, isso tudo dentro de um serviço público. Então, não adianta a gente ter lei de 100% SUS se o restante não é 100% SUS. Nós tivemos, inclusive, governadores presos do Rio de Janeiro em função de terceirização na área da saúde. onde que deu certo? A questão do Célio de Castro, eu vou deixar para o meu colega aqui colocar, mas onde que deu certo a terceirização em algum lugar? A gente pergunta, nós já perguntamos para a SES, perguntamos para a Renata, traz para a gente um modelo, de onde deu certo a questão da terceirização. E eu acho que é um pouco isso, eu não vou... Vou deixar mais também para outros colegas para colocar essa questão em relação à legislação trabalhista, porque, para a gente, isso é um retrocesso que a gente tem, enquanto no SUS a gente está trabalhando na carreira única, a gente vem aprovando e discutindo isso nas conferências de saúde, a carreira única no SUS, a gente traz aqui a CLT de novo, abole os concursos públicos. Então, em função disso tudo que a gente colocou, a gente está pedindo a retirada de pauta do PL para que a gente consiga discutir isso dentro do Conselho Estadual de Saúde. Nós fazemos parte da gestão do SUS. A gente não tem que constar aqui só como membro de diretoria. Se isso não foi discutido dentro do espaço devido e está trazido para a Assembleia sem ter sido discutido dentro do Conselho Estadual de Saúde, a gente não entende que tem legitimidade. Então, o nosso pedido é a retirada do PL. Obrigada. Vamos ouvir agora o senhor Érico Colen, que está representando aqui, Antônio de Pá do Aguiar, do Conselho Municipal de Saúde, Belo Horizonte. Boa tarde, acho que já quase boa noite. A gente está aqui escondido, não sabe como é que está lá fora, mas, assim, queria agradecer o convite da Assembleia Legislativa para a gente participar. O Conselho Municipal fica muito feliz de ser trazido para esse debate, o controle social em geral, o Conselho Estadual também presente, e a gente tentando representar aqui, principalmente, não só os trabalhadores, mas também os usuários da saúde no debate. Porque, infelizmente, e aí a fala da Lourdes me preocupa, porque a gente, no Conselho Municipal, não sabe exatamente como é que essas propostas têm sido discutidas a nível estadual. Eu, como diretor do Sinti Saúde, sei que o Sinti Saúde não foi convidado para o debate, o que já é uma perda, na mesa SUS, que eu participo. A gente tem debatido, mas a revelia da gestão, muitas vezes, não há uma participação efetiva, uma apresentação de um projeto. Então, isso me preocupa. Inicialmente, eu, como servidor público, sempre acho estranho a forma como essas coisas nascem. Porque, para mim, eu sou trabalhador da Funed. Para me fazer uma compra de qualquer maquinário, qualquer ar-condicionado, eu tenho que fazer um estudo preliminar, técnico, burocrático, tenho que fazer um relatório, fico meses debatendo aquilo para me poder comprovar que aquilo que eu vou comprar é melhor e mais barato e necessário para o Estado. Isso é uma prática das compras no Estado. A gente sofre com essa burocratização, mas a gente entende a relevância para a gente ter. A gente tem que comprovar que aquilo realmente é necessário. Mas, quando um projeto nasce do governo, não vem com um estudo preliminar, técnico, que comprove por A mais B, e não é dizendo assim, ah, o Hospital do Barreiro é bom. Nós não queremos saber se ele é bom apenas. Nós queremos saber se o projeto que está sendo apresentado é melhor. Um estudo comparativo. Será que a forma de gestão do Hospital do Barreiro, com os recursos que tem no Hospital do Barreiro para a SSA, se eles fossem colocados, por exemplo, para o modelo do Odilon Beres, ou do Risoleta Nézio, ou até do João XXIII, será que a gente não teria melhores resultados? Por que isso? Não tem por que comparar. Porque os estudos que a gente tem no SUS é que nós produzimos mais com menos. E é por isso que o SUS está tentando... Os Estados Unidos, a capital, o centro do capitalismo mundial, tenta copiar o SUS. Por quê? Antes, porque falam-se modernizar, antes do SUS já existiam os sistemas privados. Os sistemas privados dominavam a saúde. E, se eles eram tão bons assim, por que a gente teve que inventar o SUS, afinal? Por que o sistema americano entra em colapso praticamente porque não tem um SUS? E por que o SUS melhorou tanto a saúde pública e hoje é copiado no mundo? Porque ele tem um sistema de gestão democrático, público, eficiente, com concurso público, com sistemas que tentam, pelo menos, ser imparcial. E, nas pesquisas que a gente tem feito, eu, como sanitarista, acompanho bastante esse tema, sobre os gargalos do SUS, os principais problemas que a gente vê hoje não são modelos de gestão. Nunca parece que o nosso problema é o modelo de gestão. Não é esse. A gente sempre avalia o quê? A falta de financiamento. Não é isso? Os trabalhadores precarizados com maus salários saem do Estado, nós perdemos bons funcionários, bons trabalhadores para a iniciativa privada, por que pagamos péssimos salários? Nós não temos uma carreira decente. Eu tenho vergonha, eu tenho 17 anos de carreira, eu tenho dificuldade para ter dois salários mínimos na minha folha? Olha isso, gente. Isso é a realidade, e eu ganho bem em relação ao pessoal que entrou, essa é a realidade do trabalhador da saúde no Estado. Então, a gente quer dizer que o problema da gestão da FEMIG é o modelo de gestão. E aí eu queria citar o exemplo que foi colocado aqui, duas questões. Eu falo isso, vou trazer da minha experiência com engenharia mesmo. Quando dá um problema no sistema, a gente procura o gargalo, vai no gargalo, resolve o gargalo, e aí dá outro problema, a gente resolve o outro gargalo até a gente resolver as coisas. Eu não vi aqui, de forma clara, qual é o gargalo que essa gestão vê, qual é o grande problema para ampliar a qualidade dos serviços e ampliar o serviço da FEMIG. Se esse é o paradigma, que eu não sei se é o paradigma do governo Zema, deixar isso claro. Não sei se é e acredito que não é. Mas, mesmo que fosse, será que é o ar-condicionado? Então, se um ar-condicionado estraga, nós precisamos mudar o modelo de gestão, porque um ar-condicionado estraga, a gente não consegue trocar ele com muita rapidez? Será que a gente não pode simplesmente licitar uma empresa para fazer a gestão de ar-condicionado? Isso é simples, é fácil. Mas, um tomógrafo, a discussão que a gente está fazendo não é sobre mudar o modelo de gestão das atividades-meio, de como contratar um serviço de engenharia para construir um prédio ou comprar um tomógrafo. Não é esse o debate. Esse debate, inclusive, é muito tranquilo para a gente. Isso já é feito pelo setor privado, praticamente. A gente faz as licitações e eles assumem essas questões. A gente não tem problema. O nosso problema é com a atividade FEM. É quando envolve o serviço, o trabalhador. A precarização do setor. Por quê? A gente está falando de SSA. E qual é o correlato na saúde pública com o SSA? É o OS, o CIP. Nós temos pouquíssimas experiências com o SSA. Acho que tem uma em Brasília. Temos aqui o Sara e agora o do Barreiro. No Espírito Santo, são poucas. E, geralmente, no início dá tudo certo. Depois que começa a tomar um corpo maior, que a gente começa a ver os problemas. E as experiências que a gente tem com o PPP, o OS, o CIP, no Brasil, são terríveis. E há mais de 15 anos. Não é isso? Então, não se comprovou que o modelo privatizado é mais moderno. Pelo contrário. Pelo contrário. Se comprovou que ele trazia mais problemas do que soluções. E aí, eu acho que ela já colocou, mas, de princípio, eu, como sanitarista, sei como é que isso funciona. Se não apresentou isso na conferência, não apresentou isso no Conselho, na plenária do Conselho, não deveria estar apresentando aqui, de princípio, porque são órgãos deliberativos da saúde. Órgãos deliberativos. Não passou pelo Conselho, não tem que estar aqui. Com todo o respeito que eu tenho para as Assembleias Legislativas, acho que ela tem que debater esses temas, sim. Acho que é muito importante. Mas, na saúde, a gente construiu isso. Que, primeiro, a gente debate entre a gente, para depois levar para as outras esferas. Então, isso me preocupa muito. Eu acho que, assim, as propostas de privatização da saúde, eu, na Funed, todo ano, todo ano tenho que debater isso, daqui a pouco vem mais uma. E tem uma que vem junto com o Eduardo Menezes, já, para mudar o modelo de gestão lá dos laboratórios. Mas, todo ano. Por quê? Tentaram colocar no bojo do regime de recuperação fiscal, o negócio não funcionou, porque o governo federal não quer mais discutir isso, quer que investe em educação. E, aliás, que bom, eu fico feliz e triste, porque eu gostaria de escutar do Haddad, que ele falasse assim, olha, se colocar na educação e na saúde, a gente já não teria tantos esses problemas. Eu acho que tem que lembrar sempre que qualquer proposta que o governo federal fazer nesse ambiente da dívida, tem que envolver a saúde também. Não podemos esquecer da saúde. E a saúde pública estatal, a rede própria. Porque, senão, vem dinheiro do governo federal e coloca onde? Na iniciativa privada não adianta. Não é o que resolve para a gente. Então, a gente está preocupado com isso. Acho que o Conselho Municipal de Saúde acredita que a FEMIG constrói o nosso sistema municipal muito bem atualmente. E, aliás, eu quero parabenizar a gestão da FEMIG por isso. Eu acredito que a FEMIG tem... A FEMIG e os gestores estão aqui presos. Vocês têm competência. Vocês têm competência para fazer isso. Vocês não precisam terceirizar a gestão. O que vocês precisam, e o nosso entendimento é que vocês precisam, é que o governo Zema coloque os 12% e amplie o financiamento da saúde, amplie as vagas com o concurso público e melhore as carreiras. Eu acredito na competência de vocês. Eu não acredito que vocês chamarem o setor privado, gente que geralmente vem de fora do ambiente da saúde, e não tem o entendimento da construção da saúde pública, para fazer isso. Não acho que é isso. Nós temos aqui sanitaristas, médicos, que têm 15, 20 anos, que têm mais capacidade do que essa iniciativa privada tem para gerir a coisa pública. Então, eu queria deixar isso claro. O Conselho Municipal de Saúde é contra, não só o Conselho Municipal de Saúde, as Conferências Municipais de Saúde, as Conferências Estaduais de Saúde, as Conferências Nacionais de Saúde, têm já deliberado contra qualquer forma de privatização. E é isso que nós venhamos aqui a defender. Então, gostaria também que a proposta fosse retirada, reapresentada ao Conselho Estadual, para que seja debatida. E, se passar na plenária, nós podemos voltar aqui defendendo, sim, se comprovado que isso é melhor, não é só que é bom, vou lembrando que é melhor do que o atual, nós vamos apoiar, porque nós queremos o melhor para a população brasileira, melhor para a saúde. Obrigado. Muito obrigado. Agora vou passar a palavra para os demais convidados, só que, a partir de agora, nós vamos delimitar o tempo, porque nós, inclusive, temos uma reunião em plenário, em andamento, e nós gostaríamos de participar da reunião, não ter que suspender a reunião para votar, é uma votação importante em relação a vetos. Então, nós vamos dar cinco minutos para cada convidado, todos estão aí com o microfone. Então, se eu errar o nome, você me perdoa. É Raik Nonato Público, é isso? É Rilke. Rilke. Diretor do Sindicato dos Farmacérios do Estado de Minas Gerais. Obrigado. Deputado Roberto, presídio da sessão. Eu queria... Eu tenho uma apresentação, e eu prometo ser bastante objetivo, deputado Roberto Andrade. Mas queria estar cumprimentando a mesa, deputada Beatriz, Renata, nosso presidente da FEMID, secretário Fábio, deputado Arlen, presidente da comissão, nossa presidenta do Conselho, recém-eleita também, o Érico, representando o Conselho Municipal. E os colegas aqui, presentes, sindicatos, entidades, também colegas aqui nos assistindo, quero saudar a todos. Bom, eu vou fazer uma apresentação muito rápida, só a título de contribuição. Eu quero trazer para os senhores, eu acho que a proposta dessa audiência, exatamente trazer elementos, cumprimentar aqui, elementos que a gente possa estar fazendo uma reflexão. E aí eu chamaria a atenção, viu, nosso secretário Fábio, presidente Renata, a proposta da audiência é, como a deputada Beatriz iniciou falando, é trazer aqui elementos para que a gente debata, mas que a gente esteja aberto para esse debate, ou seja, possamos escutar e ouvir. Sei que é psicólogo aqui do lado, para me ajudar com essa história. Ou seja, que efetivamente a gente possa fazer, nesse momento, uma discussão. Eu não vou entrar aqui no que os colegas já falaram, para mim está muito bem claro, também sou diretor da Federação Nacional dos Farmacêutos, e nós temos uma compreensão clara de que o PL apresentado, ele se configura ilegal, do ponto de vista de propor uma ação para um instituto que é limitado para essa ação. O Serviço Social Autônomo não tem a competência de substituir a gestão no trato da saúde, porque isso, constitucionalmente, é papel do Estado. Nós não podemos iniciar um processo de substituição do Estado naquilo que lhe é mais caro e necessário. Mas vamos lá, deixa eu ver só o seu aqui. O que é que eu estou trazendo para a nossa discussão? E aí eu estou trazendo um estudo feito, publicado recentemente, está difícil de ler, mas está lá, 2022, que faz uma avaliação sobre gestão hospitalar por PPPs, mas que a gente não vai ter nenhuma diferenciação, o Eric colocou muito bem, também a nossa presidente, nós temos várias facetas de uma mesma moeda, quando deveríamos ter só duas, o serviço público e o serviço privado, mas nós temos essa faceta do privado de várias formas. Então, vem OS, OSCIPs, vem SSA, vem EPSET, etc. São caminhos diferentes que vão chegar no mesmo destino da privatização. Essa é só uma questão de tempo. Bom, então, estudo lá de autores, depois esse material fica com vocês, na sua totalidade. Eu vou tentar agilizar para a gente... É um estudo descritivo que faz uma comparação entre hospitais que trabalham com parcerias privadas, três hospitais, então, dois no Estado da Bahia, e aí aqui, reiterando a nossa contribuição de cunho meramente no sentido de que a gente faça uma reflexão a respeito de não ter nenhum campo absolutamente ideológico, nós estamos falando de Estados, inclusive de gestão de partidos de esquerda, enfim, que são os dois primeiros do Estado da Bahia, e o Hospital Metropolitano, que é o nosso Hospital Sede de Castro, aqui em Belo Horizonte. Está certo? Então, cada hospital foi comparado com outros três do mesmo Estado, mas no nível de comparação, de comparabilidade viável. E os indicadores foram tempo médio de permanência, ou seja, o paciente permanecendo no hospital, a taxa de ocupação de leito dos hospitais, a taxa de mortalidade hospitalar e o valor médio de internação. Eu vou tentar agilizar para não tomar muito tempo e ficar nos meus cinco minutos. Essa introdução rápida é só para dizer o seguinte, essa discussão não é nova, já vem de algum tempo, vem com as proposições do consenso de Washington, na década de 90, governo Fernando Henrique Cardoso, todos lembram muito bem, com proposições neoliberais claramente estabelecidas. A chamada nova gestão pública, adotada naquele momento histórico pelo presidente, que veio, inclusive, criando as agências, as agências Anvisa, Anel e as demais, foram criadas nesse momento. Que o principal objetivo dessas novas gestões é aumentar a governança do Estado, entendido como sua capacidade administrativa para governar eficaz e eficientemente. A presidenta Renata falou uma frase aqui, que é lapidar nessa mesma linha, que é o seguinte, o Estado não é executor, não deve ser executor e deve ser regulador. Caminha muito nessa linha do repasse das ações dos serviços. Então, o Banco Mundial e os defensores diziam isso, olha, há várias justificativas para a sua adoção em relação à transferência da execução do serviço público para o privado. Convergem para a eficiência da gestão privada, o equilíbrio orçamentário e fiscal do Estado. Ou seja, essa sanha privatista de que o privado faz melhor e acontento é algo que permeia a cabeça de quem defende isso. Sempre foi assim. E os críticos nos quais nós nos inserimos colocam que o objetivo central busca privatização e amortecimento da proteção social do trabalho e dos trabalhadores. A gente vai falar um pouquinho, rapidamente, lá na frente. Os resultados para ser objetivo. Olha, dos três hospitais, os dois da Bahia e o Sérgio Castro, bom, dentre as três PPPs comparadas com os hospitais, apenas o hospital subúrbrio, lá de Salvador, teve desempenho melhor quando o índice. Enquanto o hospital Couto, Moura e o nosso Sérgio Castro tiveram resultados inferiores em relação ao grupo de hospitais comparados. Quanto à taxa de mortalidade hospitalar, nenhuma desses três hospitais mostrou desempenho superior. e o valor médio de internação teve resultado diverso. Nós vamos a eles. Está muito difícil de enxergar, mas, de qualquer maneira, as tabelas ratificam o resumo, no sentido de que, em relação ao tempo médio de permanência, os três hospitais apresentaram um tempo médio acima do superou. Inclusive, pegando lá o metropolitano, ainda que um índice, nós vamos comentar à frente, dentro de uma taxa aceitável em nível nacional, mas acima dos hospitais com os quais foi comparado. Em relação ao indicador de taxa de mortalidade hospitalar, olha para vocês verem, é uma taxa da maior relevância. Os três ficaram acima dos demais comparados. O nosso metropolitano também. Sobre o valor, o indicador de valor médio de internação, nós tivemos também uma referência, ainda que um pouco discutível em relação ao metropolitano, mas tem uma explicação clara em relação a isso. Os demais também apresentaram um valor acima. No caso do primeiro, acima de dois hospitais, ficando abaixo de um deles. Em relação à ocupação de leitos, também uma referência, e isso tem muito a ver com o perfil do hospital. No caso do metropolitano, nós vamos canalizar mais um pouco em relação ao metropolitano. Por conta de quê? Por conta dessa discussão de que a referência do metropolitano é sempre como algo a ser referenciado e replicado, e, de fato, não é exatamente assim. É esse estudo que nós estamos trazendo e que vai ficar à disposição dos senhores para uma melhor análise, e aí eu concordo com a Luz, que nós façamos no debate, uma reflexão maior a isso em outros espaços, além do Conselho Estadual de Saúde. Então, especificamente em relação ao metropolitano. Ele apresenta uma taxa média permanência de sete dias dentro dos limites previstos, mas superior à comparação. Quanto à taxa de mortalidade hospitalar, o resultado foi superior aos demais hospitais com os quais foram comparados. E, em relação ao custo, a avaliação do valor médio, o valor efetivamente pago pelo governo ao metropolitano em 2019, que foi o ano de referência, foi um valor que deu uma média de custo por internação de R$ 12.923. Ou seja, o valor do custo de internação foi oito vezes superior ao valor que foi apresentado naquele ano, que, de fato, é em função do recurso passado. Para encerrar a consideração final, demonstra que o desempenho dos hospitais geridos por PPPs, e, portanto, o metropolitano incluído, uma SSA, apresentaram o tempo médio de permanência, mortalidade hospitalar, taxa de ocupação, não se mostraram superiores em relação aos demais hospitais com os quais foram comparados. Então, o hospital gerado por PPP é um construto idealizado como uma ilha de eficiência no subfinanciado e sobrecarregado do sistema hospitalar público brasileiro. É isso que o Érico abordou. É um dá para fazer, mas melhor. E, na verdade, discute, evita o debate sobre os verdadeiros problemas estruturais do sistema hospitalar público brasileiro. Na verdade, nós estamos tratando do varejo e nós não vamos a fundo. É por isso que a argumentação dos gestores, aí me permita, Renata, com toda a fraternidade e respeito, ela não se sustenta. Nós sentimos que a própria gestão, quando fala, ele não se sustenta porque trata de varejo. Quando eu falo que eu vou subir de 3.100 consultas para 6.000, num aumento de 90%, mas que mais que essa? De que forma? Então, tem a ver com o trabalhador, tem a ver com essa? Bom, então, e por que isso? Porque os hospitais SSA, PPPs, OSS, não estão numa bolha. Ele será afetado em maior intensidade pelas turbulências que afetam todos os serviços dos lares brasileiros ao longo da história. Eu queria encerrar. A gente vai precisar interromper um pouco. Vou interromper a reunião por alguns minutos. Vamos só marcar a presidência lá. Perfeito, perfeito. Mas eu também concluí minha fala. Entendeu? Cinco minutinhos. Perfeito. Vocês continuam pagando. Presidente da sessão, eu queria, na verdade, só agradecer, dizer que o propósito é esse, não existe nenhuma resistência prévia ou gratuita, ou má vontade, ou linha corporativista. Não. A nossa proposição e preocupação é de que a gente discuta mais aprofundadamente, compreendendo que não é dessa forma que a gente vai avançar em relação à gestão dos hospitais. Eu queria reiterar também uma fala anterior de que nós damos conta, nós somos capazes, competentes. Eu sou servidor público há 27 anos. A gente acredita na capacidade, na inteligência, na dedicação do servidor público. E os servidores da FEMIG são capazes, são competentes. Eu reitero aí a fala do Érico anteriormente. E queria pedir, senhor presidente, de que esse projeto, a sua tramitação seja suspensa, no sentido de que a gente possa ter tempo e espaço para fazer uma discussão mais aprofundada. Obrigado. Muito obrigado. Nós vamos ouvir agora o secretário Fábio, ele precisa retirar. Peço desculpas aos convidados pela nossa ausência, minha deputada. Nós estávamos na votação, o deputado Arlen também. Então, o Fábio também precisa retirar, que ele já tem um compromisso, então, ele quer dar o seu último recado. Isso, e a Renata continua, presidente. É só porque... Cumprimentar o Jean, eu vi aí, o Carlos Henrique, deputado Jean, a Joseli também, que está nos... Ah, esteve conosco. Eu vou colocar alguns pontos importantes, e a Renata vai continuar para tirar as dúvidas específicas. E, primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Eu falo que a transparência é dos... Eu gosto de ser assim. Eu acho que a gente tem que ser transparente na motivação, em cada um dos pontos. Eu estava até conversando com a Lourdes, e eu acho que eu devo isso aqui, que é o respeito que nós temos. Eu até falo como presidente do Conas. A minha relação com o Conselho Nacional de Saúde, com o Fernando Pigato, é uma relação muito respeitosa. A governança do SUS é algo que tem que ser muito comemorada, que nós não conseguimos... Pode aparecer quem foi, em qualquer momento, que queira atrapalhar o SUS, a governança do SUS é mais forte e se mantém. Pode ter ganhos mais rápidos ou menos rápidos. Mas é difícil tirar essa governança do SUS. Da mesma forma, o Conselho Estadual de Saúde, e quando eu entrei na secretaria, eu me recordo que existia uma separação clara, Lourdes, e a gente tem fazendo isso... Eu sempre falo, a gente não precisa concordar sempre, eu falo isso muito com o Erli. Mas nós temos que estar para discutir. E aí eu queria reforçar, muito na frase, no que a Lourdes falou, que nós não estamos ferindo o que nós temos de claro, que as políticas públicas serão sempre políticas públicas discutidas e apresentadas ao Conselho Estadual de Saúde. Nós não estamos tratando aqui de uma política pública, nós não estamos discutindo a política hospitalar, a política de atenção primária, nós estamos discutindo a forma do Estado gerir os seus hospitais. Então, não é ferindo as políticas, que é essa, sim, tem as câmaras técnicas da CIB, tem a participação do Conselho de forma muito clara. E, quando nós recebemos as deliberações do Conselho, a gente não está ferindo, neste modelo, o que o Conselho coloca. Nós não estamos privatizando, nós não estamos terceirizando. É só para vocês entenderem o que nós estamos tratando. Vamos falar do Risoleta Neves. Risoleta Neves é um hospital do SUS, 100% do SUS, que presta um serviço claramente de qualidade para o SUS. É uma nossa referência de maternidade da região norte, junto com Sofia. É um hospital de trauma. é um hospital que vive lotado. O Estado financia 72% daquele hospital, 72% do hospital é financiado pelo Estado, com 128 milhões por ano de repasse de incentivo, além do Opera Mais, além de outras formas. E lá a Fundep é uma fundação de direito privado. Isso não significa que nós estamos falando em criar e contratar uma empresa privada externa. Eu só estou querendo separar muito claro o que é PPP, porque lá no Metropolitano é PPP, mas é SSA. Nós estamos falando da SSA agora. Isso aqui não é OS. O que nós estamos colocando é... E essa SSA, os representantes dela são pessoas do Estado. Nós não estamos contratando uma empresa para criar uma SSA, não. Nós estamos criando... Nós estamos propondo criar uma SSA que vai ter a eficiência administrativa do privado, mas os componentes são servidores do Estado, o Conselho terá representantes dos usuários, o Conselho Estadual de Saúde, da administração estadual. Então, para nós não confundirmos, porque, quando nós falamos em direito privado, cai naquele senso comum de achar que está sendo privatizado. É olhar a Fundep na gestão do Risoleta. Eu uso esse exemplo, porque nós precisamos de exemplos para nós entendermos do que nós estamos tratando. Então, eu queria, em termos gerais, aproveitar o que o Érico falou. Eu falei que não reconheci o Érico ali, porque eu lembro dele cabeludo de boina. E agradecer, viu, Érico, você ter reconhecido nossa trajetória dentro da FEMIG e do SUS é muito extensa. E, assim, hoje, eu falo que eu fui presidente da FEMIG, não foi, não, em tempos áureos que a Renata é. A Renata tem que valorizar isso. Eu fui presidente da FEMIG, na época a gente devia mais de 250 milhões de reais. Eu lembro que o João XXIII, o Cristiano ficava ali no João Paulo II, trocava a primeira entrevista que eu dei que estava trocando carne por ovo, porque a gente devia 180 dias à empresa de alimento. Então, eu sou agora, fui um presidente da FEMIG azarado, mas eu fui um secretário de sorte, porque hoje nós temos o mínimo da saúde sendo cumprida, que nós temos de 7% para 12%. Nós estamos falando de 4,5 bi para 10 bi. E isso, aí eu estou aqui com Arlen, com o deputado Roberto, o grego estava aqui, o deputado Jean sabe, os hospitais nunca receberam tanto recurso por reconhecimento de trabalho, não é dinheiro à toa, porque nós temos hoje o recurso para operar mais, para equipamentos, para tudo aquilo. Então, assim, nós estamos num momento, e aí que eu queria falar sobre isso, porque não falta recurso, dinheiro para a FEMIG gerir seus hospitais. A FEMIG hoje tem dinheiro, só que, mesmo assim, essas dificuldades administrativas existem. e eu sei o que é um tomógrafo quebrar, eu sou radiologista, mas eu era, na época não era, não ter como, ter que pegar um paciente sem condições de transporte, fazer a tomografia em outro lugar, são complexidades do sistema público, direto, que é a parte da FEMIG, que nós queremos facilitar com o modelo. Mas é só para, em termos gerais aqui, presidente, colocar que nós não estamos falando em contratar uma empresa privada para gerir, nós estamos falando em criar a SSA de direito privado, mas seus representantes todos são membros do Estado, o nosso... Lembrar, 12 anos sem concurso público na FEMIG geral, o único que nós tivemos foi por uma questão pontual do João Paulo II, em 2015, por ali, que a minha esposa fez o concurso, e nós conseguimos esse concurso. E o Alberto Cavalcante vai ter pessoas concursadas entrando, nós não estamos acabando com este modelo, nós estamos criando forma. Então, a FEMIG, eu falo que, talvez por eu ter vindo da FEMIG, por mais que eu não seja efetivo da FEMIG, eu vim da FEMIG, da minha trajetória, eu acho que a FEMIG nunca foi tão reconhecida pela secretarista da auto-saúde como é hoje, porque eu sei o que é FEMIG, eu sei o que é cada hospital da FEMIG, eu sei também o que é cada hospital desse Estado, praticamente, pelo menos os grandes hospitais, eu conheço. Então, eu falo que a FEMIG está sendo valorizada com novos equipamentos, maior investimento em obras, o João Paulo II, finalmente, aquela obra vai terminar aqui no fundo, o João Paulo II III vai ampliar, o Júlia terminou o CTI parado, gente, o CTI do Júlia, eu era do Júlia, aquilo ali foi um desastre, um refeitório ser suspenso. Então, nós temos recursos sendo investidos. Então, eu falo com muito orgulho, muito orgulho, que a FEMIG, assim, eu não sou de 30 anos de FEMIG, mas quem é, mas certamente um dos maiores investimentos da história da FEMIG, se não for o maior, está acontecendo agora. Então, eu só quero dizer que nós, sim, estamos valorizando a FEMIG, com um termo muito pessoal. Minha esposa é efetiva da FEMIG, ela é ultrassonografista, trabalha no João Paulo II, e eu vi ela sair de um ambulatório capenga, muito melhor, mais longe do que a gente quer com o ideal, mas bem melhor, com novo ultrasson, novos equipamentos, novas camas no hospital, novos tomógrafos. Eu só quero colocar que nós não estamos simplesmente, nós não estamos jamais querendo acabar com a FEMIG aqui. O que nós estamos querendo aqui é ser eficiência com foco no usuário, com foco no paciente, porque a gente sabe que a gente não ter essa estrutura robusta acontecendo na velocidade que a saúde precisa é ruim. E, por fim, agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu queria muito ficar até o final, mas eu não consigo, porque a Andréia fica até tarde hoje no João Paulo II, e eu tenho que render lá em casa com as minhas filhas, e eu tinha me programado até sair um pouco mais cedo, mas eu queria muito ficar aqui e me colocar à disposição. A Renata vai estar aqui para tirar todas as dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não, pela ordem da deputada Beatriz. Eu só queria fazer uma consideração, secretário, antes que, justificadamente, o senhor vai se ausentar. Nós ainda temos mais três convidados, mas da sociedade civil que está aqui presente conosco, os conselhos disseram, disseram, e o Rio que trouxe todo um estudo fundamentado, de que pudesse ser suspensa a tramitação do projeto. O projeto está distribuído em quatro comissões. Ele está agora na primeira comissão, que é a de Constituição e Justiça. Depois ele vai passar por outras três comissões de mérito. A saúde, essa comissão, a administração pública, por isso que estamos fazendo esse debate aqui, e a comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Eu já aprendi aqui na Assembleia que, quando a base do governo quer avançar com o projeto, a turma se organiza, aguenta a nossa obstrução, e, em algum momento, o projeto avança. Isso é ruim. Se esse projeto de lei avançar com a obstrução do bloco de oposição. Os conselhos que já falaram, e os nossos próximos representantes, trarão críticas que são reais e que com conteúdo. Então, se nós pudéssemos, se vocês estão tão seguros desse modelo, e se nós pudéssemos ter condições de um aprofundamento do debate, porque uma coisa é, quando você começar a fazer esse debate, por que essa audiência foi chamada? Porque nós já vimos a tentativa de avançar com ele na primeira comissão. E tem problemas. Eu não vou me estender, depois eu vou fazer uma fala mais aprofundada, mas não dá para trazer aqui, dizendo, olha, o modelo do Célio de Castro, o modelo de contagem, porque não são iguais. São iguais. Várias questões que o senhor apresentou, que a Renata apresentou aqui, não estão no projeto. Não estão no projeto. Sobre garantia de servidores, a garantia dos direitos dos servidores. E, se não está no projeto de lei, não está em lugar nenhum. Porque, se estiver em um decreto, não é suficiente. Decreto é discricionário do chefe do poder executivo. Nós temos problemas. O projeto de lei é amplo demais, ele é genérico demais, deixa lacunas, inclusive sobre remuneração, inclusive sobre não limitação de remuneração. E, depois, o patrimônio se torna privado. E, depois, como vai ser a dinâmica, não está no projeto. Tudo vai acontecer depois. Então, tudo o que vai ser feito será depois de um projeto de lei genérico ser aprovado pela Assembleia Legislativa. Então, tem poder demais para o Estatuto. O Estatuto tem poder demais, que deveria estar regulado. Se nós temos tanta tranquilidade nesse modelo, a regulação tem que ser por lei. Não pode ser por Estatuto, que depois será identificado, depois será visto. A ausência do Conselho Estadual de Saúde, a ausência da Secretaria de Estado de Saúde, a ausência da FEMIG, dessa gestão, da gestão do SSA, ela é nítida. Porque eu estou me baseando no debate no projeto de lei. O projeto de lei está como eu estou descrevendo. Então, tem dificuldades. E tentar avançar com ele, com a oposição fazendo obstrução, é um processo que é ruim para a sociedade. Se vocês têm tanta certeza de que esse é o melhor modelo, vamos gastar um pouco mais de tempo para identificar, para garantir direitos, para resolver tantas lacunas que estão sendo trazidas, sem importar modelos. Eu estou aqui, depois eu vou trazer no debate, Renata vai ficar conosco, comparar o que hoje é contagem com o que hoje é o projeto de lei. Não é a mesma coisa. Vocês não estão trazendo para o Estado o modelo de contagem. Porque esse modelo nós estudamos e estamos em condições de fazer o debate. Então, eu queria reforçar o pedido. Suspende a tramitação, porque semana que vem a gente corre o risco de ter esse projeto votado na Comissão de Constituição e Justiça. Ou no final dessa semana, porque em 24 horas a comissão é convocada aqui na casa. Então, eu acho que para o bom debate e para a gente ter, se vocês estão tão seguros desse modelo, mais debates e avançar em discussões com a sociedade que não participou da discussão até agora, que não está incluída no projeto de lei, em lugar nenhum, eu acho que seria o melhor posicionamento. Eu queria já deixar essa solicitação, considerando agradecer a sua presença. Eu achei muito respeitosa a sua decisão de vir à comissão em um requerimento de uma deputada de oposição para vir fazer o debate. Eu acho que isso... Todo mundo ganhou com a sua presença aqui, mas, ainda assim, nós precisamos aprofundar. E essa audiência sozinha, ela não vai resolver os problemas. E, quando eu sugeri e pedi ao agendamento dessa audiência, não é porque eu tenho dúvidas, é porque, de fato, o projeto tem problemas. E nós precisamos aprofundá-los. E, se esse é o modelo que vocês acham que é o melhor, nós precisamos resolver os problemas para que o que saia da Assembleia não seja algo que o governador controle, como é o que vocês estão propondo, que todo o patrimônio da SSA é privado e que, lá na frente, nós vamos vendo que não deu certo. Mas aí já foi, gente. Aí a sociedade e a população estão pagando uma conta altíssima. Obrigada, presidente, e obrigada ao secretário pela presença, mas leve a minha solicitação, que eu acho que não é só minha, eu acho que é de muita gente, pelo bom debate. Muito obrigado. Secretário, agradeço a sua presença. E estaremos brevemente... Doutor Fábio, se me permite também pedir mais cinco minutinhos. Eu sei do cuidado, e não foi uma, duas vezes, não foi uma, duas vezes que eu lhe provoquei, não foi uma, duas vezes que eu lhe provoquei para vários assuntos, inclusive assuntos de paciente, que você estava em casa, fazendo o seu papel, cuidando, muitas vezes, como bebê no colo, duas, dando ali, fazendo esse papel, que também isso é humanismo, isso é muito legal também. Mas, assim, eu peço, porque para mim era muito importante, eu queria ter vindo antes, mas eu estava na reunião de bloco, depois em votação, e eu também vou ter que sair com compromisso com a nossa ministra Marina Silva, e já marcada, eu não poderia ficar mais tempo. Mas, assim, primeiro, parabenizar a deputada Beatriz por essa audiência, e isso que ela fala é muito importante, doutor Fábio. Eu quero aqui... Eu o conheço, conheço o Cristiano é de hoje, tem as raízes lá no Vale do Jequitionha, eu sei do humanismo de vocês, no tratamento do SUS, no tratamento do paciente de vocês, não foi uma ou duas vezes que eu já dialoguei com vocês, fora da questão política, dialoguei para falar da vida de um paciente que estava precisando de atendimento. Eu sempre falo que, durante a pandemia, muitas vezes eu mandava imagens pelo WhatsApp, uma tomografia, para você me auxiliar, me ajudar. Então, eu sei desse seu compromisso com o SUS e com a vida. A deputada Beatriz coloca algo muito importante, e esse projeto, o grande problema, não só desse, como de vários projetos, é não ter uma construção. Nós não estamos aqui para o quanto pior, melhor. Vossa Excelência e o Cristiano também me conhecem. Sabe da minha postura diante do SUS, que a minha vida inteira trabalhei, foi no SUS. Mas a gente fica sempre imaginando por que sempre criação de novos modelos, às vezes sem aproveitar aqueles que estão ali no dia a dia, aquele servidor realmente que está ali no dia a dia. E muito do que foi falado, como a deputada Beatriz lembra muito, não está no projeto. E para que nós perdermos o tempo nosso, de todos, de governo e de oposição, em um sistema de obstrução, enquanto nós estávamos podendo, ganhando esse tempo, em construção. Em construção. Para a gente procurar, em respeito ao dinheiro público, gastar menos e fazer mais. A ideia, eu acho, deve ser sempre essa, gastar menos e fazer mais. A ideia deve ser sempre pensar o seguinte, nós temos que diminuir filas, sim, nós temos que resolver mais cirurgias, nós temos que pautar tantas, tantas coisas no mundo da saúde que precisa se resolver em vários espaços, e não é de hoje. Mas os servidores, nada mais fantástico do que dialogar com o conselho, dialogar com quem cuida das pessoas, que está ali no dia a dia, cuidando das pessoas, que eu acho que tem muitas ideias para dar, com os sindicatos, tem muitas ideias para dar. Então, eu quero colaborar e dizer o seguinte, esse projeto, ele chegou na CCJ, mal chegou, já vai logo, já entra logo em votação, e, se não fosse uma intervenção nossa, e quero agradecer aqui o presidente Arnaldo da CCJ, que eu pedi a ele, falei, presidente, não vamos votar esse projeto hoje, nós temos audiência marcada para a semana que vem, aliás, hoje também nós teríamos audiência pedida em conjunto com todo o bloco, que nós preferimos potencializar uma audiência só ao dia, que seria essa aqui da deputada Beatriz, e já deixar uma outra audiência marcada, já pensando o seguinte, o que nós vamos fazer? Nós precisamos fazer audiência, nós precisamos chamar as pessoas, nós precisamos dialogar não só com o trabalhador, mas com quem é assistido também, com os pacientes também, com o conselho também. Então, eu quero reforçar esse pedido da deputada Beatriz, para que esse projeto pare de tramitar, porque, por enquanto, foi um acordo ali de cavaleiros, eu pedi ao presidente para retirar esse projeto e não voltasse, porque nós teríamos audiência, e temos mais audiência, mas também propôs aqui, nem falei com o conselho, nem com os sindicatos, mas propôs aqui também, não sei se é isso também que, quero dialogar com vocês, propôs aqui ao doutor Fábio, que nós criamos um grupo de trabalho. Nada melhor, ao invés de nós continuarmos, vamos para o embate, vamos para o embate, porque eu já pensei em coisas na minha vida e já votei em coisas na minha vida, que depois eu volto, é assim mesmo, não é assim mesmo? Nós temos exemplo de hospital que não está dando certo, nós temos exemplo no Rio de Janeiro, nós temos exemplo aqui. Então, a minha proposta é que nós possamos criar, além dessa proposta da deputada Beatriz, que eu reforço, é criar um grupo de trabalho. Vamos dialogar esse ponto? Mas isso aqui não está, vamos colocar? Isso aqui está, tem como sair? Como pode fortalecer o conselho? Quem vai ficar nessa coordenação? Quantos membros vão ser indicados pelo governo? Quantos membros vão ser... Eu não sei se está aqui presente, a deputada Lohana chegou aqui, que hoje, dialogando, me permita aqui, deputada Lohana, comentar por alto o diálogo que a V. Exª teve ali agora há pouco, de quantas ideias você tem aí para melhorar, de quantas ideias você trouxe, que eu concordo, para melhorar. E que é interessante você apresentar para os sindicatos, para o conselho, para ver se é isso mesmo. Então, fica esse meu pedido. Eu lhe peço muita ajuda no tratamento aos pacientes, e não peço como deputado, peço como colega médico, eu deixo isso muito bem claro, eu peço como colega médico, nós discutimos, você, eu, Cristiano, com as nossas crianças lá também, eu peço que a gente possa criar um grupo de trabalho, envolvendo sindicatos, envolvendo trabalhadores, envolvendo conselho, para dialogar. Na sua fala, o pouco que eu peguei, eu vejo que essa sensibilidade sua tem como ir, eu conheço, não é de hoje, tem como ir de encontro a isso. Então, fica esse reforço aqui. Muito obrigado, deputado Jean Freire, agradeço a presença do secretário Fábio. E, continuando a nossa audiência, nós vamos ouvir agora o... foi, então, citado aqui pelos... por todos, o Cristiano, Túlio, Maciel, Albuquerque, Médio da FEMIG, e diretor de mobilização do CIMED. Boa noite, Joana. Boa noite, queria cumprimentar a mesa, deputada Beatriz, obrigado pela convocação. Dada a hora aqui, eu nem vou adiantar, nem vou repetir, alguns dos ótimos argumentos aqui que o Érico colocou, que o Rio que colocou, dados bem substanciais, bem embasados, então, não vou repetir esses argumentos, embora, do ponto de vista sindical, do trabalhador, do chão da fábrica, da linha de frente, da saúde, nós vemos muito essas questões que eles colocaram acontecendo. Vou trazer alguns aspectos que não foram falados ainda, e, para nós reforçarmos, e gostaria de ouvir a Renata também sobre isso, de questões até específicas da FEMIG. Não posso deixar de falar aqui a questão da diferença de investimento. Todas OS, SSAs, que deram certo, houve um investimento, no mínimo, três vezes maior. Isso é um dado científico, nós não podemos nos furtar a ciência. Abre um edital com o dinheiro que você gasta, lá no João Paulo II, para prestar uma assistência, não vai ter nenhum candidato, não vai ter fundações sérias de universidades, como Fundep, como Santa Casa, como Feluma, não vão disputar esses editais. Vai aparecer uma empresa do norte, nordeste, nada contra, ou do Rio Grande do Sul, ou seja, que não tem a identidade da nossa saúde aqui, ou do interior de Minas, que são CNPJs de aluguel. Vão disputar aquilo ali, e não vão entregar aquela assistência e vão dar calote. E o sindicato recebe essas demandas todo dia, em Ribeirão das Neves, em Ibirité, em Contagem, na gestão anterior, e aí a SSA, em Contagem, vem corrigindo esses problemas. Então, financiamento é uma questão importante para nós. Quando o Fábio fala que a FEMIG está no melhor momento de arrecadação dela, e o Estado também, nós vemos que isso não está se refletindo para os recursos humanos, que é quem toca o hospital. Então, o trabalhador, a equipe multidisciplinar, que precisa de investimento em plano de carreira, educação continuada, salário digno, isso não está indo, por causa de limites da lei de responsabilidade fiscal. Nós não repõemos escala, nós não criamos um adicional. E aí eu queria trazer aqui, olha o modelo do que nós temos na FEMIG hoje. anúncio no meu WhatsApp de grupo de médico. Eu não tenho problema falar aqui, transparente, eu sou servidor da FEMIG há 16 anos, quase no nível máximo de carreira, meu vencimento é R$ 8.900, bruto, para 24 horas semanais. Agora, olha esse anúncio aqui, num grupo de WhatsApp, está solto, está jogado lá. CTI pediátrico do João XXIII. É uma empresa, é uma OS, é uma empresa que está contratada hoje, pela FEMIG, que está oferecendo esses plantões. Valor para médico horizontal, R$ 27.500, segunda a sexta. Plantão, dias de semana, R$ 2.500, um plantão para um servidor concursado hoje, ele recebe por plantão em torno de R$ 1.000. Plantões, fim de semana, R$ 2.800. Então, a FEMIG, na hora que vai para o Tribunal de Contas, ela coloca que o dinheiro que ela está gastando com essas empresas terceirizadas para fazer a mesma contratação de serviço é o mesmo que ela gasta com o efetivo, e que a conta final é a mesma. Eu acho muito difícil ser essa mesma conta com um salário que é duas a três vezes o que a gente está recebendo. Então, quem está perdendo isso? É o Estado mesmo, na forma de arrecadação? É a Previdência Social? Quando eu pago uma empresa, não é um servidor, não tem 13º, não tem direito a testar do médico, não tem plano de carreira, não tem horizontalidade. Cada dia a empresa manda um médico dar um plantão lá, ele não conhece o hospital, não conhece a equipe multidisciplinar, não conhece o sistema, não tem a mesma resolutividade que nós, servidores efetivos de carreira, temos. E aí eu falo uma pergunta bem específica, eu coloco, Renata, a FEMIG vem todo num processo de otimização de recursos com formação dos complexos. Fez o complexo de urgência, do qual o meu hospital faz parte, fez o complexo de especialidades, com a Júlia, a Alberto. Agora ela vai quebrar essa política à medida que ela fez um complexo que otimiza compras, gestão de pessoas, CME, esterilização. Então, ela está fazendo um processo, ela acabou com a diretoria do Hospital Infantil João Paulo II, porque fundiu com o setor de compras do João XXIII. É uma expertise que o Zema diz que tem e que, tudo bem, nós compramos a ideia. Se não vai mexer na assistência, e, de fato, nós temos que reconhecer que, até o momento, não mexeu, ela melhorou, ela tem sido expandida no Hospital João Paulo II, teve concurso, vai ter outro concurso, agora vai ser chamado, porque otimizou a administração. Então, embora a gente não goste, perdemos a autonomia, mas ganhamos na entrega ao paciente, tudo bem. E agora você vai quebrar essa política do complexo, criando uma outra figura da SSA, porque como ela vai se administrar? Ela vai precisar de um setor de compras, ela vai precisar de um setor de licitação. Não são esses do conselho aqui que vão fazer isso. Hoje, eu sei quem você é, Renata. Você fez um curso lá na Fundação João Pinheiro, era uma servidora de carreira, sei sua história, você tem um plano de carreira, conheço a história do Fábio, que não veio por meio do concurso, mas era um servidor, contratado, tem uma história lá. Agora, nessa SSA, esse conselho, que o Zeman pode pôr lá, o amigo dele do posto, ele pode pôr qualquer um, é recrutamento amplo, essas vagas aqui do conselho de administração, e ele pega uma coisa que nos é muito cara, como o Érico colocou, nós temos pessoas que sabem fazer isso, foram preparadas, nós temos escola de saúde pública, nós temos a FUNED, que o Zeman não sabia o que era, mas hoje sabe, reconhece e valoriza, e aí ele quer colocar, criar uma entidade, nada contra a figura política, porque, se for uma SSA, que está descrito aqui o que ela vai ser de verdade, tudo bem, vamos discutir, é um modelo. A FEMIG realmente tem travas burocráticas que fica difícil, mas, da forma como está aqui, ela não trouxe, tem uma desconexão entre o que você coloca, que você quer chegar naqueles resultados, e o instrumento para isso, a ferramenta para isso. Esse projeto não entrega aquilo que você colocou aqui. Você falou o tempo todo do Alberto Cavalcante, o projeto não cita o nome Alberto Cavalcante, o projeto pode ser usado para todos os hospitais. O Alberto Cavalcante é um piloto, eu imagino que sim, que você apresentou ali, mas e amanhã? Como vai ser a maternidade? Como vai ser o João Paulo? E a linha de doenças raras? Ela vai ser mantida porque ela não dá lucro, ela só dá prejuízo. Nós temos pacientes lá que vêm, do São Camilo, da Unimed, e que eles entregam lá para a gente, cuida, porque aqui eu não tenho estrutura, não tenho expertise, não tenho equipe para isso. O sistema privado não constrói isso, isso é incompatível com lucro, muitas vezes, mas não é incompatível com eficiência, desde que a gente tenha um plano de carreira que entregue isso. Então, eu queria trazer essas questões a Mariana, a nossa assessora jurídica, que está ali. Tem uma série de apontamentos jurídicos para fazer também, em relação a essa comparação que foi mal feita do que é o Célio de Castro. Compara o Odilon Berens, que é uma autarquia, com o Célio de Castro. Olha a produtividade do Odilon em relação ao Célio de Castro, com muito menos recursos. O que chama atenção no Célio de Castro? Eficiência nos equipamentos, dois pacientes por enfermaria, e não dez, como é na maioria do serviço público. Um quadro de RH, um dimensionamento de RH, bem feito, dentro das diretrizes, e aí um orçamento muito maior para isso. Enquanto está tendo dinheiro, enquanto está pagando, tudo bem, parou de pagar, quebra isso tudo. O Risoleta, quando foi montado, foi hospital modelo, tinha o melhor salário, tinha dimensionamento, e hoje perdeu-se isso. Então, só para concluir, eu queria dizer que tem uma distância muito grande entre o que foi falado pela Renata, dos objetivos, que todos nós queremos, nós queremos aquilo, e o projeto que está se propondo a isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em uma análise um pouquinho mais detalhada, a gente vê isso. Então, eu queria reforçar, em nome do Sindicato dos Médicos, em nome da categoria médica, dos trabalhadores da saúde, esse pedido para uma parada de tramitação mesmo, para que a gente tenha tempo para discutir. Essas coisas todas que nós falamos e apontamos aqui, coloque no projeto, coloque o que vai acontecer com o servidor, qual vai ser a política de valorização do servidor, por que nesses modelos de SSA e OS eu consigo pagar três a quatro vezes o que um servidor recebe, e qual vai ser a minha política de valorização para o servidor que já está lá. Não é congelar a carreira dele, e é ele quem entrega resultado. Por vocação, por identificação, por educação continuada, eu só fico no serviço público, porque tem lá uma residência médica que eu ensino, que eu aprendo, que eu presto uma assistência muito melhor do que a que eu presto no meu consultório. O hospital me dá essas condições hoje, o serviço público me dá essas condições hoje. Então, isso eu vejo uma ameaça da gente perder isso. Eu não vejo uma evolução disso, de bom que a gente tem com esse projeto. Eu vejo riscos, mais do que benefícios. E eu acho que dá para usar o modelo, sim, o modelo já foi bem utilizado, se tiver a garantia de financiamento, se tiver a garantia de valorização do servidor. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para a próxima convidada, a Lourdes Aparecida quer despedir aqui e fazer justificação. Oi, gente. Então, eu ainda vou retornar para o meu município, Congonhas, então, vou pedir licença, porque já está tarde, e a estrada é bem perigosa. Mas fica aqui o nosso pedido, reafirmando o pedido de parar a tramitação. E eu peço desculpas para as pessoas que eu não ouvi ainda, pois eu vou assistir depois e me inteiro. Obrigada, gente. Muito obrigado. Presidente, posso só fazer uma consideração para o Conselho? Pois não. Eu queria só sugerir, Lutz, tanto ao Conselho Estadual quanto ao Conselho Municipal e todas as entidades que estão aqui que façam uma manifestação no projeto, encaminhem essas manifestações para o projeto de lei, porque aí todos os parlamentares têm acesso. Isso vai compondo, inclusive a solicitação do Conselho para que seja suspensa a tramitação do projeto. Já encaminhamos isso. Já foi encaminhado. Perfeito. Porque aí você tem todas as informações, porque eu tenho tudo, mas todos os posicionamentos, muito importante, que estejam na tramitação do projeto, inclusive essa solicitação formal para a suspensão do projeto. Nós encaminhamos esse pedido, inclusive, para o gabinete do governador e para a Assembleia, Ministério Público. Obrigado. Vou aproveitar rapidinho que ela ainda está aqui, que estamos pactuando no Conselho Municipal de tentar uma plenária conjunta do Conselho Estadual Municipal para debater esse tema e podemos incorporar nessa. Muito obrigado. Faço a palavra agora para a Jennifer Daniela Souza Santos, presidente sindicato dos psicólogos do Estado de Minas Gerais. Boa tarde, boa noite. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente, a deputada Beatriz Serqueira, todos os presentes, colegas que estão aí. Me sinto muito contemplada na fala do colega, do Cristiano, dos sindicatos médicos, que tem muitos dos posicionamentos, e do colega Rio, que também, do Conselho Estadual de Saúde. E aí eu fiquei com vários questionamentos. vou expor alguns aqui dentro do tempo que foi concedido nessa fala. Eu sou especialista em psicologia organizacional do trabalho, gente. E uma das coisas que me chamam a atenção na fala de vários, principalmente dos representantes do nosso governo, são as palavras inovação, eficiência, produtividade. Uma entrega, essa entrega eficaz, eficiente, são números que estão sendo mostrados, como uma gestão privada, ela oferece esse resultado mais eficiente. E a gente sabe que nem sempre essa eficiência de um mundo capitalista, globalizado, que privilegia o lucro, ele anda de mãos dadas com direitos, com direitos trabalhistas, com direitos servidores, com direitos dos funcionários. Então, quando o Fábio, o secretário Fábio, ele traz aí na sua fala final de que não se trata de ferir a política pública do SUS, eu fico me questionando como ele faz isso sem ferir a gestão pública do trabalho. Como ele promete que não vai ferir a política pública do SUS, mas traz no projeto de lei de que a contratação vai seguir uma legislação trabalhista vigente? Então, como ele vai garantir isso? Como ele fere, não fere, a política pública do SUS, mas ele fere a administração pública, os princípios da administração pública? Como ele não respeita o artigo 37 da nossa Constituição, mas ele garante que está garantindo, que está aí seguindo outros artigos da nossa Constituição? Como que é isso? Nenhuma parte ele segue, em outra não? Como que oferta um serviço público de qualidade sem um servidor público de carreira, sem uma garantia de que esse servidor tenha a garantia dos seus direitos, ele tenha estabilidade no serviço público? E aí, no artigo 15, então, ele traz aí que a contratação de pessoal, ele será feito nos termos da legislação trabalhista. E lá no artigo 16, presidente, ele traz que é o regulamento próprio, que esse regulamento próprio vai ser criado pela administração que é indicada pelo governador e que vai aprovar esse regulamento próprio. Então, como que é isso? Como que se garante a democracia, a legitimidade de uma representação do povo, de uma representação trabalhista, se todos os indicados ali vão ser pelo governador, vão ser colocados nessa administração, mas que fala assim, vai ser indicado pelo governador. E essa pessoa que vai estar lá, ela vai ter autonomia para fazer essa representação. Mas como que ele garante isso? E aí, o secretário também coloca que vai ter uma representação do Estado nessa administração. Mas e o trabalhador? Como que esse trabalhador vai ser representado mesmo? Se ele pode ser contratado a qualquer momento, de qualquer forma, porque esse projeto de lei não prevê a forma dessa contratação. Como que vai ser esse processo seletivo? Para garantir o que nós temos no serviço público, que é um processo onde se garante isonomia, onde se garante que todo e qualquer cidadão brasileiro, ele possa participar do processo, de um processo de contratação, dentro de um processo do serviço público, que ele vai ser, passar por uma prova, vai ser nomeado, vai ser efetivado, vai ter um treinamento necessário para exercer esse cargo, e ele não pode ser simplesmente demitido a critério da administração, porque ele tem estabilidade. Mas esse projeto não garante isso, como o secretário trouxe para nós, como se fosse garantir, mas não é possível diante desse projeto de lei. A nossa presidente, a Renata, trouxe alguns pontos do crescimento de oferta de serviço mediante os exemplos dos hospitais que já implantaram esse modelo de gestão. E aí, me faltou, eu, enquanto representante de trabalhadores, eu fiquei me questionando, sabe, Cristiano, fiquei me questionando bastante, porque não foi apresentado, deputada Beatriz, não foi apresentado nenhum relatório de levantamento de rotatividade pessoal. Como é que está sendo, dentro desses hospitais, esse modelo de gestão, essas contratações, você... É fácil manter a produtividade quando, às vezes, um trabalhador está ali, sendo contratado, e facilmente substituído. Como é que vai ser isso? Como que a gente vai conseguir acompanhar essa rotatividade pessoal? Quantos trabalhadores que solicitaram licença por motivo de saúde dentro desses hospitais? Quantos trabalhadores que tiveram a possibilidade de fazer uma denúncia, às vezes, de um gestor ali, uma coordenação? Porque, normalmente, dentro desse serviço, os trabalhadores, até servidores públicos, têm dificuldade de chegar nos seus sindicatos e fazer uma denúncia. Imagina um servidor que está ali contratado, que pode perder seu trabalho a qualquer momento, mas que tem suas dívidas para serem pagas. Então, esse levantamento, é possível que nós façamos essa solicitação para que sejam apresentados também esses levantamentos de rotatividade pessoal, de vencimentos, de horas extras que estão sendo cumpridas dentro desses modelos. Estão sendo pagas essas horas extras ou está sendo aquele modelo ali de você faz uma hora e aí você tira uma hora, você trabalha até 10 horas hoje, mas amanhã você não pode nem ter um momento para ir fazer uma consulta médica. Porque é isso que a gente vê. Infelizmente, são as denúncias que chegam nos nossos sindicatos. Então, eu acho que é necessário que sejam feitos esses levantamentos também, nesses modelos de gestão, que se propõem a ser inovadores, mas que desconsideram totalmente a nossa Constituição Federal e que não levam em consideração os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras do Sistema Único de Saúde no nosso estado. Porque é muito fácil, às vezes, falar de um hospital. Um hospital que está sendo ali olhado, que está sendo visualizado naquele momento. Mas eu quero saber, é na hora que tiver no estado inteiro esse modelo e muitos trabalhadores sofrendo com esse modelo e a gestão está plena. porque é uma gestão privada que aí coloca para a gente como se não olhasse o lucro, mas uma gestão privada precisa estar olhando o lucro. O serviço público, não. O serviço público, ele quer a garantia de uma oferta de qualidade para a sua população, totalmente diferente da iniciativa privada. Então, eu também faço cor aos colegas pedindo a suspensão da tramitação desse projeto. Acredito que tenha muitas falhas, muitas falhas mesmo. E eu acho que esse projeto também evidencia uma ineficiência da atual administração, já que essa administração atual se propõe, está sempre falando, nós precisamos de novos modelos de gestão. Então, me parece uma assunção de culpa de que não está dando conta de fazer essa gestão. Muito obrigada. E é isso. Muito obrigada. Vamos ouvir, então, agora, a nossa última convidada. Núbia, é isso? Núbia Roberta Dias, diretora da Secretaria da Organização do Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde. Obrigada, presidente. Muito obrigada, deputada Beatriz, por essa oportunidade, deputado Arles Santiago, a deputada Lohane, que também sempre conosco nessa luta árdua de entender os processos e de criar os sistemas de saúde. Porque o nosso sistema de saúde nunca ficou pronto. sempre que ele tem uma estrutura, essa estrutura tem ruídos, essa estrutura não é positiva, e sempre vem uma estrutura melhor, mais moderna, para substituir, enquanto isso, ele não é implantado na sua totalidade. Eu gostaria de chamar a atenção que o projeto de lei apresentado, ele traz algumas formas que não representam a gestão, sabe, Renata? Primeiro, a questão dos conselhos. Ele não tem paridade nenhuma. Inclusive, os nomes dos indicados para compor o conselho não são indicações do próprio Sistema Único de Saúde, que é a representação da sociedade civil, que é a representação dos trabalhadores e que é a representação da própria gestão pública. Isso é muito importante. Isso não existe. A paridade não existe à toa. Ela foi estudada por mais de 30 anos, porque ela representa um equilíbrio. Quando você lê um projeto de lei, conselho de administração, nós temos oito membros, cinco membros indicados pelo governador. Três membros da representação que nós não entendemos o que é sociedade civil relacionada à área de saúde. O que é isso? São Vicente Paula é sociedade civil relacionada à área de saúde. As Santas Casas são sociedade civil relacionada à área de saúde. O que nós estamos conversando aqui? Qual é esse indicador? Do que nós estamos falando? Nós temos aqui algumas questões conceituais mesmo, onde você pega a 81-42, a 80-80, e você não reflete no modelo de gestão pública, que é o que vocês afirmaram. Este é o modelo de gestão pública. Vocês vão usar o direito privado para livrar da lei de licitação, da burocracia, da lei de licitação, para que seja mais célere o processo saúde na gestão hospitalar. Foi isso que nós entendemos. Depois você me corrija se eu estiver errada. Esse é o modelo que tem que ter conselhos claros. Quais são esses conselhos? E esses conselhos precisam ter uma paridade para ter um equilíbrio na própria votação da discussão. Uma questão que o doutor Cristiano colocou e que eu gostaria de reafirmar é que todo modelo de gestão não mistura com a execução dos serviços. Quando ele começa a misturar com a execução dos serviços, ele começa a misturar o seu objeto de criação. Então, a primeira questão, se vai executar serviço, não é de gestão. Execução de serviço. Nós separamos essa área dentro do Sistema Único de Saúde há muitos anos, há muitos anos. E nós temos, inclusive, hospitais privados que copiam os nossos modelos, porque eles são de escala, de economia, escala e escopo. Então, quando falamos de melhor eficiência, não misturamos as duas coisas. O executivo, gestão e o operacional, igual está aqui no projeto de lei. Outra questão é misturar um servidor público, que hoje, na sua maioria das vezes, a Deonara está ali, ela pode até responder melhor do que eu, mas é em torno de 1.200, 1.300, Deonara, a questão média. E aí você vai contratar para o Ancelité, que o doutor Cristiano deu um exemplo dos médicos aqui, e você vai colocar os dois na mesma execução de serviço, sem trazer nenhuma questão de ação trabalhista para a isonomia? Eu sou lá enfermeira, eu entrei pela CLT, eu tenho que incorporar meu piso, então, vou para 6.800 no mercado. Eu trabalho hoje, há 20 anos, na FEMIG, sou enfermeira, e ganho 3.280. E aí? Eu tenho as mesmas funções, com a mesma organização, e não tenho uma ação trabalhista contra o Estado para essa isonomia. É só chamarmos a atenção do que são as palavrinhas que estão escritas aqui e o que isso vira para uma gestão e uma dor de cabeça para sempre. E vocês falaram que ela será gerida, a SSA será gerida por servidores públicos. Quem são esses servidores públicos? E aqui também não delimita. Por exemplo, o melhor modelo de gestão hoje de servidores públicos, nós temos as agências de regulação, que eles são eleitos de dois em dois anos, eles não podem renovar para os cargos de chefias, são servidores públicos, estão lá em uma metodologia bem moderna de contratação. As agências de regulação, elas dizem, olha, eu quero especialista X da área Y para fazer isso, farmacêutico Y para cuidar do grupo das farmácias, o fulano tal para... Aqui nós não temos nada disso, nós não sabemos o que é a gestão de quê. Assim, na organização. Vamos falando da questão da organização. E segunda questão é a questão da CLT, que nós já sabemos que nós temos um número infinitamente menores de servidores públicos dentro do Estado, não só FEMIG, mas em todo o Estado, e nós sabemos que essa leva da CLT vai superar 80% do serviço. Então, nós vamos ter um Estado prestador de serviço regulado pela CLT. Então, é algo que também não deixa dúvidas, que é uma privatização, que nós vamos estar aí dentro do modelo privado do processo. E a última questão, gente, eu gostaria só de lembrar, passo a passo de tudo que nós estamos passando, essa casa, ela recebeu há muitos anos atrás, sabe, deputada, a questão de construir a cidade administrativa. Foi o sonho de Ícaro vendido por todos nós. Eu não sei se todos tiveram acesso ao laudo, mas nós temos o edifício Minas, com 22 elevadores parados, com 22 centímetros, que não tem jeito de consertar os elevadores. E mais, o laudo pericial diz o seguinte, que está afetando a região toda, Venda Nova já está reclamando de um prédio construído na cidade administrativa. Então, tomar muito cuidado, e eu estou aqui também falando para os trabalhadores que nos seguem, tomar muito cuidado com o que nós aprovamos, o que nós recebemos. Porque nós recebemos a cidade administrativa para economizar 14 milhões. Quem não escutou isso? Até hoje nós pagamos aluguéis daqueles prédios e eles estão caindo. O trabalhador está subindo. Escada, 22 elevadores parados. Será que nós vamos repetir o mesmo erro todos os dias? Então, por gentileza, peço a sensibilidade política dos deputados para que pare a transmitação desse projeto, que volte para a mesa SUS, Renata. Nós já pedimos tantas vezes. A mesa SUS quer ouvir coisas boas. O doutor Cristiano levou essa pauta várias vezes. Nós solicitamos à FEMIC que levasse algumas informações necessárias para esse momento. A última mesa SUS, o doutor Cristiano, repetiu essa pauta. Converse com a gente, sabe? Eu acho que o modelo lá, construído, conjunto, eu acho que demanda uma clareza e uma tranquilidade de que quer fazer a coisa certa, de que quer fazer transparência. Eu não posso dizer sobre a questão do secretário Fábio, que ele sempre foi muito respeitoso, sabia, com muito cuidado nessas discussões, mas está faltando ele na mesa SUS. Nós não estamos tendo a parte política de discussão que nós sempre tivemos na mesa SUS. E foi nessa gestão que o secretário de Estado parou de participar da mesa SUS. Então, não precisa criar mais comissões e mais comissões. Volta para as instituições. A mesa nacional está funcionando superbem. A mesa estadual também tem que funcionar com apoio político. Agradeço a todos. Muito obrigado. Nós temos três pessoas que estavam aqui participando na plateia. Nós vamos dar dois minutos para cada um. Nós já estamos há mais de quatro horas na audiência. Então, eu vou pedir às pessoas que respeitem o nosso prazo, porque nós temos agora os deputados para falar e a doutora Renata para fazer suas conclusões. Então, primeiro, a Deonara, é isso? É isso mesmo. Deonara de Almeida, que é da diretoria executiva do Sindicato, um dos trabalhadores da saúde. Sim de saúde. Boa noite. Eu acho que os debates foram muito ricos nessa audiência. E eu acho que mostraram... Primeiro que a FEMIG tem competência para fazer saúde. A gente viu muito recentemente o papel da FEMIG no enfrentamento da pandemia do COVID. E aí muito se deveu, inclusive, aos trabalhadores da rede FEMIG, que tinham expertise, inclusive porque eram concursados. E aí tinha todo um processo de história, de trabalho em equipe, de capacitação, que puderam enfrentar com garra as dificuldades que nós tivemos na pandemia, principalmente no momento em que a gente não tinha as condições, estrutura necessária para enfrentar a pandemia. E os trabalhadores a enfrentaram com dignidade. E eu acho que outra coisa fundamental é a gente dizer o seguinte. A gente não teria grandes problemas que a FEMIG tem se a gente tivesse salários dignos e uma carreira decente. O que o Cristiano falou, e é verdade, por exemplo, eu sou assistente social, tenho nível superior, tenho pós-graduação, tenho 33 anos de FEMIG, e meu salário base é R$ 3 mil. O nível médio da polícia militar entra no Estado com R$ 7 mil. Isso aí já mostra que, se a gente tivesse um salário hoje melhor na FEMIG, com certeza teríamos muito mais gente. Eu acho que outro problema, eu estou vendo um monte de gente que passou no concurso me ligar, e aí, como é o salário na FEMIG? A hora que você fala, como é que é assim? Então, o que falta, eu acho que é a questão mais do financiamento, de gestão, uma política de recursos humanos que valoriza o servidor, e eu acho que, se a gente tem leis de licitação, leis que estão dificultando a gestão, melhor eu diria dizer, a gente precisa fazer alterações dessas leis e não mudar o regime para o regime privado, porque a gente tem visto que o privado não é a melhor solução. E eu acho um grande exemplo de que o privado não é a melhor solução é o transporte público, que, na verdade, não é público, é privado. E a gente quer fazer do SUS a mesma coisa, dizer que é público e transformar toda a estrutura de gestão do SUS em uma gestão privada. E aí a gente vai ter as consequências, que é a maior mortalidade, dificuldade de acesso, e eu acho que a gente tem que ter uma clareza muito forte. Com saúde, saúde é o bem mais precioso que o ser humano precisa. E a gente tem que ter, então, esse compromisso de tratar bem a saúde, e eu acho que não dá, a gente precisa, a gente tem, a história já provou que o público é mais eficiente, que o público é melhor, e a gente só precisa adequar as leis à necessidade do serviço. Então, se as leis estão atrapalhando, melhor a gente discutir as leis e ver o que precisa ser feito para melhorar, e não privatizar, e não transformar em serviço privado. porque foi uma conquista a questão de a gente ser concursado, porque evitou muita gente, muito cabide de emprego, e a gente garantiu que os trabalhadores que estivessem ali tivessem compromisso, tivessem envolvidos. É impressionante a gente ver a relação de afeto, de compromisso que os trabalhadores da rede FEMIG têm com a instituição. Então, acho que esses trabalhadores precisam ser valorizados e não privatizados. Muito obrigado. Mariana Lobato, advogada do CineMed, é isso? Mariana Lobato. Mariana Lobato. Isso. Obrigada. Primeiro, agradecer a oportunidade, porque eu acho que é nessas ocasiões que a gente contribui para tomadas de decisões mais informadas. Então, parabéns à deputada Beatriz Serqueira, e obrigada a todos. Eu sou advogada, sou especialista em direito público, estudei esse projeto, Renata já recebeu por algumas vezes documentos do Sindicato dos Médicos, especialmente em relação à precarização do serviço de saúde. A gente tem um histórico, houve um ofício no mês de março de 2023, onde a gente coloca todas as tentativas e efetivas precarizações que a gente teve. Então, quais foram os anos de concurso? A gente ficou quase 12 anos sem concurso, e tivemos agora o de 2023 com homologação pendente. Quantas contratações precárias aconteceram? O consórcio e CISMEP para a função dos anestesistas no ano passado, os editais de processos de credenciamento das organizações sociais, e agora, sem qualquer demonstração clara do proveito dessa nova modalidade. Eu posso chamá-la de terceirização, a terceirização da gestão. A SSA é uma para-estatal. Ela deve caminhar com o Estado como uma colaboradora. E aí eu endosso a palavra, a fala de todos, especialmente da deputada Beatriz Serqueira, de quanto é vazio esse projeto. Ele não... Se você tem como exemplo, a gente tem no Distrito Federal um modelo de SSA no Hospital Base, desde 2017. Em Belo Horizonte, a gente tem o Célio de Castro, que foi instituído. Eu não peguei algo que já existia e coloquei a SSA para administrar. Eu instituí. Isso em 2014. E eu tenho contagem que saiu da IGH, salvo engano, que era uma organização social, que ficou inadimplente com a maioria dos seus prestadores de serviço, e aí eu venho com a SSA até eu ter modalidades melhores para prestar o serviço. E todas essas três legislações que eu cito como exemplo são muito melhor estruturadas do que esse projeto que se apresenta. Então, aqui eu cito, mandatos dos conselheiros. Aqui a gente está falando de mandato de quatro anos. Eu não tenho mandato de quatro anos em nenhuma dessas leis. Todos são de dois anos. A representatividade é um grande problema, não tem proporcionalidade. A composição, a transparência. Cadê as competências mínimas dessa SSA no projeto? Eu estou deixando, sim, a cargo de outras regulamentações. Então, eu acho que nós devemos e podemos fazer melhor. O Sindicato dos Médicos tem dentro do seu estatuto, como missão, contribuir para a formação, para a edição de políticas de saúde melhores. Nós não vamos ser contrários se a FEMIG ou o Estado apresentar um estudo, porque a legislação já institui, ela não autoriza instituição como as outras que já existem. Ela está instituindo. Para você apresentar dentro da casa legislativa um projeto de instituição da SSA, no mínimo, você tem que ter estudos sobre por que ele será mais eficiente. E a FEMIG é uma fundação. Ela já é um ente da administração indireta. Lá em 1977, nós reunimos as fundações e falamos, você vai gerenciar a FEMIG? É melhor você gerenciar. Qual vai ser a finalidade da FEMIG se eu delego a gestão de todos os hospitais dela? Aqui não fala que é específico para o Alberto. Então, eu endosso, eu acho que a fala do doutor Cristiano, ou pela retirada ou pela suspensão do projeto até o maior debate. Obrigada. Gente, nosso último inscrito é o Renato Barros. Na sequência, nós vamos passar à deputada Lohana. Boa noite a todas e todos. Agradecer, nesse final de noite, poder estar fazendo essa fala. Eu queria dizer que é um projeto que eu considero um projeto inconstitucional. Fere todos os princípios legais que aqui foram estabelecidos. Primeiro, fere a lei, a Constituição, que normatiza o SUS. Em um dos seus artigos, o artigo 6º, parágrafo 3º, coloca uma representação de um usuário, de um trabalhador da saúde. Quando ele tem um aspecto fiscalizador, independente do trabalho com fiscal, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, coloca a situação menor ao Conselho Estadual, que tem o seu papel fiscalizador, que fere, inclusive, a lei complementar 141, a lei federal, que coloca o aspecto que tem essa representatividade do Conselho Estadual de Saúde. E designa, da mesma forma também, como representante, o Tribunal de Contas. Por isso que eu defendo a retirada deste projeto, como foi solicitado pelo Conselho Estadual de Saúde. Em alguns momentos, eu vou retornar, se tiver esse projeto continuando, lá no Conselho Estadual, que eu faço parte, inclusive, da mesa diretora do Conselho. Eu voltarei aqui em outra representação, que nós poderemos estar fazendo uma discussão com maior profundidade. E eu considero, essa casa que trata das leis, a primeira coisa que deveria fazer o presidente retornar com esse projeto ao Conselho Estadual de Saúde e colocando a sua representação que tenha o caráter deliberativo, que tenha o Conselho Estadual de Saúde. Por isso que nós continuamos defendendo o retorno desse projeto e a expectativa que retornasse que uma decisão do próprio governo, reconhecendo a representatividade que tem o Conselho Estadual de Saúde, onde o governo é parte na representação do secretário nesse espaço de discussão. Muito obrigado, Renato. Vamos ouvir agora a deputada Lohana para as suas considerações. Logo após o deputado Arles Santiago e depois a nossa Renata para fazer o seu fechamento. E a deputada Beatriz Serqueiro. Presidente, boa noite. Eu queria cumprimentar todos os deputados que estão presentes aqui e todos os nossos convidados da audiência, na pessoa da autora do requerimento, a nossa deputada Beatriz Serqueiro, presidente da Comissão de Educação. Eu cheguei aqui hoje mais com uma perspectiva de ouvir do que de falar. E a minha assessoria estava acompanhando o andamento da audiência para poder me informar do que estava acontecendo de mais importante. Acho uma pena que o secretário de Saúde tenha tido o que sair, mas entendo também que, pelo que o Arlen me falou, a esposa está trabalhando, ele foi ficar com o bebê. Então, a gente tem certeza também que vai ser repassado para ele as coisas da nossa conversa de hoje. Fico pensando, ouvindo, muito das nossas contribuições, as contribuições trazidas por todos os colegas aqui hoje, que tem muita coisa que dá para resolver no texto do projeto. Se o governo quiser, e o governo tem que ceder em alguma coisa para que a gente consiga ter um projeto que contemple minimamente os dois lados. A única forma de a gente ter um projeto que contempla só o governo é se a gente estiver na ditadura. E a única forma de a gente ter um projeto que contempla só a oposição é se a gente conseguir trazer mais deputados para o nosso lado. Inclusive, Roberto, Arlen, a gente está pronto para recebê-los no Bloco Democracia e Luta, viu? Brincadeiras à parte. Então, como que a gente conseguiria? Eu acho que tem pontos muito claros. Eu esqueci o seu nome. Leonardo, a viu? A psicóloga, a Jennifer. A Jennifer trouxe pontos muito claros. Então, por exemplo, o artigo 15, o 15º. Está falando que vai estar lá, a contratação vai ser feita com base nas leis trabalhistas vigentes. E isso é muito vago, não é? Vai ser feita com base nas leis trabalhistas vigentes. Qual a legislação trabalhista vigente? A legislação da precarização do trabalho, do Michel Temer? Do que a gente está falando? E aí a gente poderia amarrar, a gente poderia falar que é nos termos da CLT, a gente poderia fazer de outras formas. Há receio do governo de deixar claro o que vai ser feito com os servidores? Porque se há receio do governo, então, para a gente é inadmissível avançar com o projeto. Se o governo aceitar que a gente faça uma emenda colocando muito claramente a estabilidade e a segurança dos servidores, a gente pode colocar essa emenda e, em um acordo, isso pode caminhar. A gente pode deixar claro de qual hospital nós estamos falando no texto, como o nosso colega do Sindicato dos Médicos trouxe? Bom, se o governo topa e se o governo dá o tempo todo o exemplo de um hospital só, então, que a gente coloque isso no texto, que a gente emende e coloque isso no texto. E aí eu estou pensando em formas que a gente consegue caminhar para garantir que o projeto avance sem tratorar os trabalhadores e que a gente consiga minimamente fazer um consenso. Ah, mas a gente não quer fazer consenso. Bom, gente, então, o Zema não deveria ter sido reeleito. Ele foi reeleito, ele é governador. A gente vai brigar, 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 brigar e a gente precisa brigar para a gente conseguir avançar. Mas, minimamente, eu acho que seria interessante a gente pensar em quais são os pontos dos quais a gente não abre mão, para que a gente consiga sentar com o governo e pontuar esses pontos, para que a gente consiga colocar. Isso aqui, para a gente, é fundamental. Explicitar no texto o que vai ser feito com os servidores. Concursados, com eficiência já aprovada, com conhecimento da casa, com relação com os hospitais. A gente quer isso claramente. A gente quer claramente que a modalidade de contratação é por CLT. Porque aí, senão, vai virar contrato precário, igual a gente tem na educação. E a Beatriz sabe muito bem disso, eu sei muito bem disso. O que a gente vive com os trabalhadores de educação? A gente precisa colocar no texto, por exemplo, o que foi trazido sobre a composição do conselho. Conselho administrativo. O conselho administrativo vai estar lá com um representante de organização da sociedade civil. concordo com o que foi falado. O que é representante da sociedade civil? Isso pode ser muita coisa. Isso é um negócio muito amplo. Tem como a gente colocar que venha por uma lista tripla, sindicada pelo Conselho Estadual de Saúde? Eu estou conjecturando e pensando alto enquanto eu falo. Meio que trocando pneu com carro andando, e pode ser que eu esteja falando algo que vocês não concordem. Mas tem como a gente amarrar algumas coisas? E o governo topa amarrar algumas coisas para enfrentar menos resistência aqui na casa, para o projeto também estar com mais tranquilidade? Acho que aí a presença do secretário era muito importante aqui. Mas se a Renata, por exemplo, puder trazer para a gente algumas questões em que o governo estaria disposto a ceder, o João Mangalhães não está mais aqui, mas se o Arlen e o Roberto, como deputados próximos ao governo, pudessem trazer para a gente o que eles entendem, às vezes, se vocês não tiverem conversado ainda, tudo bem, mas o que entendem que o governo poderia topar ceder para que a gente consiga partir de uma pauta mínima de negociação? Acho que o parlamento é o lugar para isso. A proposta dessa audiência pela deputada Beatriz é louvável, por isso também, para além de todos os outros motivos de explicitar fragilidades do texto e pontos que a gente precisa avançar, para que a gente consiga construir essa pauta mínima. Tendo essa pauta mínima, a gente consegue caminhar para as outras comissões. Se a gente não conseguir uma pauta mínima de negociação, aí eu entendo que, de fato, o caminho é a gente falar bom, então, realmente, a gente tem que lutar pela tramitação, pela suspensão da tramitação e ir para a imprensa fazer bastante barulho e aí fazer o que a gente fez no regime de recuperação fiscal, fazer o que a gente fez em outros momentos aqui na casa. Eu acredito que, pelo nível de desgaste, que isso gera para o governo, não é por esse caminho que eles vão querer ir. Então, a minha sugestão, Arlen, Roberto, Beatriz, é muito para que a gente vá por esse caminho, que a gente pense juntos qual é a nossa pauta mínima para que a gente consiga ter um mínimo de discussão e um mínimo de compromisso do governo. Mas tem mais um ponto, Roberto. O governo tem que cumprir o que o governo acorda. Esse é um negócio muito sério que a gente está vivendo aqui na casa hoje. Nós estamos, gente, com vários vetos em pauta que são vetos que o governador rifou os seus líderes aqui na casa. O veto ao Fundo de Erradicação da Miséria, por exemplo, que foi uma grande movimentação que a oposição fez, liderada pela deputada Bela Gonçalves, e a gente conseguiu convencer vários deputados da base a caminharem com a gente, foi uma votação de consenso com acordo com o líder do governo, o deputado João Magalhães, que foi rifado pelo governo, que não cumpriu o que acordou com o João e, por consequência, não cumpriu o que acordou com o Parlamento. E, em última instância, não cumpriu o que acordou com os mais pobres, não cumpriu o que acordou com os mais vulneráveis. Então, para que a gente consiga também estabelecer essa pauta mínima, eu acho que a corda foi tão esticada, Beatriz, que a gente precisaria de uma fala do secretário de Estado garantindo, uma fala pública do secretário de Estado garantindo, porque a fala de um colega parlamentar que é líder do governo não sustenta mais os acordos. A coisa está tão maluca, o governo destrata tanto os seus deputados aliados que rifa da forma como rifou um deputado da estatura do João. Então, a coisa está de alguém com quem eu discordo num milhão de coisas, mas que a gente sabe que tem fama de cumprir os acordos que faz aqui na casa. Então, a gente precisaria, inclusive, de ouvir isso do próprio secretário de Estado de Saúde, o compromisso com essa pauta mínima. Se vocês concordarem, acho que a gente poderia tentar partir por aí. Eu queria ter participado da audiência a tarde toda, Beatriz, Roberto, Arlen, mas a minha equipe acompanhou, porque a gente estava no plenário, a gente estava se dividindo aqui, mas eu acho que essa discussão foi muito rica e muito importante por tudo que a gente ouviu durante a tarde toda. Obrigada. Muito obrigado, deputada Lohana. Vou passar a palavra para o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, deputado Arlen Santiago. Boa noite, presidente. Boa noite, deputada Beatriz, deputada Lohana. Boa noite, Renata, que tem feito um trabalho excelente lá na nossa querida FEMIG. Boa noite a todos os participantes aqui dos sindicatos, dos conselhos. E aqui é o seguinte, realmente a gente tem que ir caminhando para um momento afunilar. Cada um tem suas armas de poder trabalhar. Uma das coisas que eu ficava extremamente impressionado é que os hospitais têm uma rotina todo dia, todo ano, não importa se é ano eleitoral ou não. Às vezes, no ano eleitoral, até pior, porque aí vem o candidato a vereador lá, põe as pessoas no carro e solta na porta dos hospitais. E era proibido em Minas Gerais que a gente conseguisse colocar emendas nos hospitais filantrópicos. Era completamente proibido. O governo federal podia votar à vontade, o federal podia votar aqui, não. Foram quase dez anos de luta que eu tive nisso aí, até que, em um determinado momento, a gente criou a condição de poder ter uma emenda constitucional, e essa emenda foi aprovada, apenas um voto que não foi favorável, e hoje os hospitais, e parece que as APAES, estão podendo ter suas emendas nesse ano eleitoral, porque quebra o hospital, aí, no outro ano, ele vai no banco, vai depois, para poder tentar ver se consegue sobreviver. Porque, pela tabela do SUS, e olhem que eu sou um entusiasta do SUS, é o melhor programa, a concepção é o melhor programa do mundo. Agora, quantos anos tem que uma consulta são dez reais? Mais de vinte anos. Entra qualquer governo lá em Brasília e não muda. Isso aí. Então, um raio-x de tórax, para saber se uma pessoa está com tuberculose, está com tumor, alguma coisa assim, isso aí custa seis e cinquenta, o filme custa dezenove, e quer que o hospital se vire e faça isso. Por isso que, realmente, nós temos as diferenças de gestão. Então, a narrativa de que não podia, caiu por terra, porque fizemos a emenda, negociamos com o pessoal do governo, que, a princípio, era contra, o advogado-geral do Estado era contra, e, depois, isso aí resolveu. Quando falo em FEMIG, eu não posso falar de FEMIG, todas as vezes eu falo muito de uma pessoa que me ensinou muito, a Mônica Abreu. A Mônica era uma lutadora pela FEMIG. Realmente, largava as coisas delas todas para isso. E me fez ir em todos os hospitais de Hansenianos, ir lá para o bar, lá para Três Corações, mostrar o que era realmente um sofrimento que eu não conhecia, e eu vim a conhecer. E fiquei até muito triste agora, porque, nesse ano de 2024, estão faltando medicamentos para os ensinianos no Ministério da Saúde. E ela sempre lutando, sempre para as melhorias aos pacientes da FEMIG. Eu me lembro muito do Albertino, lá do Hospital Alberto Cavalcante, quando ele falou que, na UTI, tinha uma janela, essa janela não podia passar uma tinta nela, e o sol batia na cara de um doente, no CTI queimava o doente. Quer dizer, coisas simples de gestão que não aconteciam. Não vou falar nem do acelerador linear, lá do Alberto Cavalcante, que tem 10, 12 ou 15 anos, que está parado, porque não conseguia fazer a manutenção. E não consegue. Tem coisas que não se consegue. Todas as peças do acelerador linear, do tomógrafo, elas são em dólar. Você faz uma licitação, a empresa entra. Daqui a pouco ela não entrega. Por quê? Não vai entregar se a situação subiu. A Mônica, ela foi trabalhando tanto que ela conseguiu aqui, dessa casa e do governo, indenização para os rancenianos, os filhos separados. Realmente uma conquista dela, dela, no movimento que ela fez, Somos Todos Colônia. E depois ainda convenceu o deputado Diego Andrade, que fez um projeto e foi aprovado e sancionado pelo presidente da República agora, para que também, além da indenização, tenha também uma pensão vitalícia para essas pessoas. Então foram conquistas. e aí quem falar que não, não vai conseguir mudar a minha opinião. Além disso, a gente vê que sempre vem alguma coisa, às vezes para melhorar, às vezes para piorar. Cabe justamente a nós todos aqui, e aqui hoje está sendo falado o pensamento aí de cada um, mas eu vejo, por exemplo, a Maria do Carmo lá cuidando do hospital Célio de Castro e cuidando razoavelmente bem dentro da tragédia que é hoje a remuneração, a subremuneração que a tabela do SUS tem. Ou então, a Alzira, que um dia, em Montes Claros, ela falou, tira isso da cabeça, não vai ter mudança na tabela, não, nós somos dinossauros do SUS, nós vimos o SUS ser construído, não vai ter isso mais. Falei, bom, então como é que os hospitais vão sobreviver, vão ficar em pé, a Alzira? A Alzira está cuidando lá do hospital, ou pelo menos estava, não sei se ainda está, Risoleta Neves, está ainda? Continua. Está cuidando e o hospital está em pé. Balança de vez em quando, vai para aqui, vai para ali, mas está em pé e ela está dando conta de cuidar. Também nos hospitais filantrópicos, que hoje respondem por quase 80% do atendimento do SUS em Minas Gerais, quase 80%, nós temos, por exemplo, o Hospital Luxemburgo, Mário Pena, que balança, tem problemas, volta, vai, e hoje está também com o Marco Antônio, conseguindo que o hospital vá tendo vários avanços. Então, a Mônica Abreu mesmo me levou um dia e eu fui, deputado Alohana, fazer uma passeata com as mães lá do Conselho de Mães do Hospital João Paulo II, porque, naquele momento, eles queriam simplesmente acabar com o atendimento de urgência da pediatria. Eu estava lá. A gente vai ficando velho, vai tendo uma história tão grande, fica até emotivo, às vezes, com algumas conquistas. E aí, não ia ter atendimento de pediatria. Aí, o governo, na época, o governo Pimentel, ele, então, privatizou o atendimento da pediatria com uma empresa lá. E a Mônica não queria aceitar de jeito nenhum. Eu falei, Mônica, se não aceitar, até ter um concurso, onde é que esses meninos vão, onde é que essas mães vão? E ela acabou aceitando. Então, uma parte vai aqui, outra vai ali, e, no diálogo, as coisas acabam caminhando bem. Eu fui secretário de Saúde de Montes Claros em 1997 e fui presidente do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde para enfrentar uma turminha que botava 80%, 70% do dinheiro do SUS em apenas 18 cidades de Minas Gerais e precisava disso romper. E aí eu tive que ser candidato, o Rafael Guerra me convocou para ser candidato e nós, então, mudamos essa lógica e, graças a Deus, hoje, a questão do Cozenza é extremamente democrática. E aí, lá tinha uma outra pessoa que foi uma peça fundamental para poder me assessorar e fazer as mudanças que o Cozenza da época conseguiu fazer. Essa pessoa está sentada aqui na minha frente, é a Núbia Roberta Dias, que nos ajudou muito, funcionária de carreira, extremamente competente, inteligente e que, aqui, nós podíamos ir, ali não dava para ir, vai e volta. Também, essa luta, a pediatria não fechou. Nós tivemos aí uma outra luta que tem muitos anos, é a luta pela melhoria da tabela do SUS e acontece que o ano passado aconteceu, aconteceu, doutor, nós não acreditávamos mais que ia acontecer, mas fomos insistindo, fomos insistindo, fomos insistindo e aí o projeto do deputado Antônio Brito foi aprovado e, todo dezembro, pelo menos a inflação será colocada na tabela do SUS. Eu fico aqui e quebro a cabeça, Renata, o que é que, hoje, não repõe nem a inflação durante um, dois, cinco, dez anos? O que é? Fora a tabela do SUS. Já achou alguma coisa? Já achou alguma coisa? Não falei que ela é inteligente? Já falou na hora, vá para o VUP. e aí isso hoje está aprovado, felizmente. Inclusive, nós estamos vivendo um drama hoje em Montes Claros. O Hospital Dono Montes é um hospital de excelência, com servidores fantásticos e ele praticamente, quase que ele foi fechado, a sua urgência e emergência. Por quê? Porque não podia fazer mais contratações, contratou o pessoal que tinha sido concursado, já foram conseguidos 70 desses aí o governo atender, agora nós levamos o vice-governador lá, ele já colocou mais 68, conseguimos, então, que a prefeitura de Montes Claros contratasse os outros e esse contrato vai até novembro. Quem será prefeito? Será será que vai continuar? Vai poder contratar esse outro pela prefeitura? Então, eu já queria, já vou estudar até um pouco melhor essa questão aí, Renata, dessa opção para talvez, na hora que esse projeto passar, vou submeter ao pessoal da Unimontes, se lá também queria ter essa possibilidade, essa mobilidade e de não fechar simplesmente a rala. fechou, o paciente que se lasque, vai para lá, não tem jeito, não tem jeito. E lá, eu me lembro muito de uma outra pessoa que hoje está aposentada, um técnico de radiologia, o Roberto Coelho. O Roberto Coelho lutou muito, infernizava a minha vida porque ele queria os GFs. Não sei se você sabe o que é. Gratificação de incentivo à eficientização da saúde. que tinha na Emominas, que tinha na Funed e que não tinha na Emominas. Lutamos, lutamos, lutamos com o reitor Paulo César, conseguimos colocar isso lá. Depois, nós tivemos também a questão da insalubridade. Tinha o Becker, que era a pessoa que fazia o laudo dos funcionários, foi uma luta muito grande, nós conseguimos resolver isso que o governo nem queria ouvir falar. Então, tem hora que o governo não quer ouvir falar e isso acontece. Agora, por exemplo, eu estou vendo o deputado Lucas Lasmar, que é do, que é do, já do bloco, que eu fui convidado hoje, o Roberto, e o Roberto também, e o convite vindo da Lohana, ele é um convite muito interessante. O Lucas Lasmar, o Lucas Lasmar, o Sábio Sousa Cruz, que teve 20 mil votos lá em Curvelo, ele doou pela Secretaria de Estado da Saúde um acelerador linear para o hospital de Curvelo, da oncologia lá. e o Lucas está batucando aí para um projeto de que o acelerador linear ele tem, só pode ser usado para pacientes do SUS. E ele está certo. Não deve ser só para pacientes do SUS. Sabe por quê? Um paciente da Unimed vai ser tratado lá pelo SUS e o dinheiro vai para onde? Para o Ministério da Saúde, lá em Brasília, enquanto que o dinheiro podia ajudar, ter mais uma vaga para o paciente do SUS e esse recurso do plano de saúde ou do particular e, para o hospital, conseguir, talvez, melhorar o salário dos funcionários lá na Núbia. Então, poderia acontecer. Então, Cristiano, nós vimos uma luta lá da Mônica, ela ficou irada, 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 porque lá no hospital, nos corredores, não tinha câmera e uma pessoa deficiente, não sei se você já estava lá, Cristiano, uma pessoa deficiente foi estuprada lá e ninguém conseguiu identificar onde é que, quem é que podia estuprar essa menina? dentro do hospital João Paulo II, que era um lugar para proteger as crianças. Então, tem uma história grande. E eu falei aqui com a Lohana, e eu acredito que ela vai me encaminhar, porque esse projeto vai passar na Comissão de Saúde, eu já me nomearei, avocarei para mim que eu seja o relator e quero pedir à Lohana que mande as suas considerações se for o caso, Renata, você, vou te mandar, você analise com um pouco mais de rapidez e aquilo que você não tiver possibilidade de acoplar, eu marcarei com o secretário-geral do governador Zema, com o secretário Fábio, o Marcel, e nós iremos até onde o governo pode ir. Às vezes, a gente apoderará resolver 50% dos problemas, ou 70%, e eu queria também que a doutora Lobato, a senhora é de Pompel? Bom despacho. Bom despacho, centro-oeste. Bom despacho? Ah, está. Porque o Moacir Lobato é seu parente, não sei, ele era de Pompel, um médico extremamente competente. Temos o Moacir de embargador também, Lobato, não é? Meu professor. Não, mas... Eu queria também pedir ao Cristiano, já tivemos aí um embate juntos, não é, Cristiano? de uma atitude arbitrária que foi feita com os médicos do hospital São Lucas, que é um hospital filantrópico, apesar de atender uma grande parte do SUS, mas ele junta com a Santa Casa e, no fim, ele fica filantrópico. E eu ouvi, ouvi claramente do deputado Leleco que aquilo não era tema para a Comissão de Saúde. Eu falei, poxa vida, se o hospital não é tema para a Comissão de Saúde, qual será o tema, viu, Leleco? Mas está bom, está ouvido aqui, são dois ouvidos, uma boca. Então, a boca nós estamos colocando aqui, Renata, eu queria te pedir que, essa semana, inclusive, o Conselho mandasse sugestões, até se a sugestão for assim, não, não quero de jeito nenhum, é uma sugestão, é uma sugestão, não tem problema. Eu gostaria também que o Sindicato dos Médicos, doutora Lobato, eu não guardei o primeiro nome? Mariana. Mariana Lobato. Também, qualquer deputado que quiser já ir mandando, nós já pegará essas ideias e estarei pedindo à Renata que me ceda um tempo dela, que eu sei que é muito precioso, que é tomar conta desse mundo que é a FEMIC, desse mundo de problemas que é a FEMIC, e a gente, um dia, me falaram um negócio que eu falei, gente, é mesmo, diz que uma empresa para gerenciar, que o hospital é a mais difícil empresa para gerenciar em terra, porque mais difícil que o hospital é um navio, porque lá você não tem onde pegar alguma coisa correndo, resolver aí dessa maneira. então, tomar seu tempo, Renata, levar essas solicitações para que você despache com o secretário, veja, a gente leve para o governo e a gente busque a melhor alternativa possível, pensando muito e principalmente no paciente. É igual o Natal, a gente, às vezes, pensa tão pouco no de quem está nascendo, no Jesus Cristo, é tanto presente, tanta coisa, é tanta festa e nós temos que olhar mais quem é que tem. No Natal, nós temos que olhar mais os ensinamentos que Jesus falou para nós e nós temos que olhar bem, bastante, cada vez mais e eu conheço muita gente que trabalha na FEMIG extremamente denodada, extremamente denodada em todos os setores. Me lembro da ansiedade mesmo do Alberto Cavalcante, do doutor Alberto Weissen, um dos maiores cirurgiões oncológicos do Brasil e do mundo e ele extremamente preocupado porque tinha um paciente lá que ele tinha que fazer uma quimioterapia intra-arterial para tentar diminuir um tumor da perna para evitar uma amputação e ele teve que ir e buscar o material porque não tinha possibilidade do Alberto Cavalcante de comprar aquele material. Será que vai ter com essa nova modelo? Talvez tenha, talvez não tenha. Hoje mesmo ele é experto em melanoma, eu tenho certeza que o Alberto Cavalcante e o SUS dificilmente vão incorporar os novos medicamentos para melanoma que são os imunoterápicos inclusive o Jimmy Carter teve melanoma cerebral quase a morte usou imunoterapia e nele ela foi muito efetiva, não é, Cristiano? Mas isso custa 40, 50 mil reais por mês para um paciente. O SUS ele o dinheiro dele é finito infelizmente infelizmente podia ter direito realmente como está na Constituição direito para tudo e para todos mas às vezes falta vacina de dengue e a gente falta remédio de ranceníase esse é o nosso SUS e nós precisamos tentar melhorá-lo cada vez mais e quero já adiantar que eu serei o relator desse projeto da Comissão de Saúde e pegarei as sugestões se vocês quiserem dar as sugestões se quiserem pegarei e discutirei com a Renata se ela aceitar e se for o caso nós vamos até a Secretaria-Geral do Governador para tentar fazer um projeto o melhor possível e termino com uma frase de um rapaz do Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros o COJAQ um dia o Secretário de Saúde tomou a decisão e resolviu um problema e foi maravilhoso a resolução aí reunimos com o Conselho e ele falou Arlen essa atitude que você tomou só teve um erro você não discutiu com o Conselho eu falei mas não foi boa você não ficou feliz ele falou ele falou fiquei feliz foi boa mas se você discutir com a gente você erra menos obrigado gente obrigado deputado Arlen essa reunião já completou as quatro horas regimental então vou prorrogar por mais vinte minutos e passar a palavra para para a presidenta FMIG a Renata para suas considerações finais depois deputada Beatriz também para suas considerações finais então está prorrogado com mais vinte minutos da nossa reunião rapidamente para a gente ir embora para casa dormir jantar e dormir achei que a audiência foi boa é claro nós estamos completamente abertos a escutar a colocar tudo que vai ser apresentado pelo deputado Arlen a FMIG eu acho assim nós da FMIG eu sou servidora não sou da FMIG sou administradora pública mas já tenho meus 15 anos de serviço público e a FMIG é um lugar que diferentemente do que você falou Núbia hoje a gente tem 80% de servidores nós temos 10 mil servidores e 3 mil contratados e agora com o concurso a gente vai chegar a quase 100% dos servidores públicos então é um lugar onde o servidor tem seu espaço dentro dos 17 hospitais da FMIG do MG Transplante a gente só tem um hospital que é o de Juiz de Fora que tem recrutamento amplo todos os outros hospitais da FMIG eles são gerenciados são as coordenações a maior parte das gerências são de servidores públicos seja da FMIG a gente tem da SES tem outros administradores públicos como eu tem pessoas do Ministério da Saúde ainda não é lá atrás do INAMPS mas a gente é sim o SUS para a gente é muito valioso se alguém acompanha de perto a FMIG o deputado falou até o Érico falou agradeço viu Érico difícil alguém reconhecer um dia a dia de um gestor hospitalar porque você sofre demais e em geral alguma coisa dá errada você sai no noticiário e é muito é muito triste porque você está dando sangue e não é de forma nenhuma reclamação não eu amo a FMIG amo ser presidente da FMIG meus diretores tenho certeza e diretoras que todos estão lá porque gostam gostam do SUS gostam da FMIG mas a gente em geral está lá está lutando é competente mas a gente tem hoje muitas amarras então a tentativa de trazer novos modelos de gestão e aqui a gente está apresentando o SSA é para que a gente consiga entregar mais então assim essa é uma certeza que eu quero que vocês levem com vocês no coração de vocês que essa proposta minha presidente da FMIG e que eu dividi claro com a equipe fui lá no Alberto Cavalcante expliquei as pessoas entenderam boa parte dos servidores hoje tivemos nova reunião mostraram é porque eles sabem as dificuldades do dia a dia que a gente tem o ar-condicionado o deputado falou do CTI do Alberto Cavalcante estragou e a gente ficou abanando o paciente isso é muito triste é doído e a gente correu atrás a gente fez o que pôde a gente tem uma empresa de manutenção mas mesmo assim tem peça e a coisa vai o Cristiano deve ter a gente também teve infelizmente estragou um tempo o ar-condicionado do bloco cirúrgico e os médicos ficaram fazendo cirurgia eles estavam pingando mas eles não deixaram de fazer então eu acho que essa é a FMIG essas são os servidores e tudo que a gente está propondo aqui é só para a gente melhorar melhorar para o usuário e melhorar para o trabalhador só sobre a legislação o PL ele tem como base a 23.081 que é a lei estadual então a lei estadual ela já traz uma série de regulamentações ela fala sobre o conselho fiscal o conselho de administração que a maior parte deverá ser do poder executivo nesses conselhos então o PL que a gente produziu ele tem muito a ver com as orientações que foram dadas lá na 23.081 por exemplo sobre o RH que vocês ah não não fala e tal mas a 23.081 no 101 artigo 101A ele fala sobre a sessão especial a sessão especial que lá no 47.742 é regulamentada e na resolução 10.885 traz novamente então foi nesse sentido a construção vamos colocar também eu não vejo que é um problema mas eu acho que foi muito mais de uma construção de ato normativo de legislação que já tem uma lei que traz a maior parte dos regulamentos do que qualquer outra coisa então era só isso quero lembrar que nós estamos aí com o concurso público ele vai ser homologado no dia 13 de maio esse é o cronograma que está lá na FGV nós fizemos a FGV que fez nós fizemos a contratação tivemos para a maior parte conseguimos nesse primeiro momento temos candidatos que não deu muitos candidatos foi a carreira médica que é uma carreira que na dinâmica do mercado é uma carreira diferente então então mas depois de 12 anos fizemos o concurso e aí eu reforço o que o Fábio disse a gente está tentando fazer da FEMIG melhor a FEMIG não tem que dar lucro alguém falou isso ah, mas não nada na FEMIG é em busca de lucro não é a FEMIG custa 2 bilhões 2 bilhões a gente recebe dos gestores que contratam a FEMIG e habilitações do governo federal 200 milhões 90% da FEMIG vem do orçamento do Estado o secretário põe 1 bilhão e 800 na FEMIG e não é um problema ele falou aqui não é um problema agora a gente tem limites de lei a gente não dá aumento porque nós temos a tal da LRF agora a gente custa 2 bilhões e não é um problema só que a gente precisa ser eficiente não dar lucro é uma coisa ser eficiente é outra e isso a gente precisa fazer e aí Érico se um dia você quiser sentar e a gente olhar os índices do DRG você vai ver o tanto que a FEMIG pode fazer mais se ela se tornar um pouco mais eficiente então é o DRG que a gente usa para avaliar as nossas os nossos números então é só isso que eu queria falar eu acho que não acaba aqui estamos abertos a conversas e CLT acho que está lá no PL que a contratação será CLT se não tiver no PL então é porque está na 23.081 mas também podemos colocar obrigada Renata para as suas considerações finais autora do requerimento dessa audiência pública deputada Beatriz Serqueira presidente eu acho que a audiência ela foi muito necessária oportuna mas eu preciso só resgatar algumas sínteses para não ficar uma ideia falsa de encaminhamentos de sugestões nenhuma entidade falou isso aqui então daqui a pouco a gente vai lá para outra comissão e acha que mandar sugestões vai aperfeiçoar o projeto semana que vem o projeto está na pauta de votação das outras comissões então vamos resgatar todas as entidades que vieram aqui conselho estadual de saúde conselho municipal de saúde as entidades de classe solicitaram eu estou atrapalhando o deputado as entidades solicitaram e o controle social solicitou que a tramitação fosse no mínimo suspensa não dá para terminar essa audiência dizendo estamos abertos ao diálogo vamos ver o que é possível se na semana que vem o projeto voltar a pauta para a votação na comissão de constituição e justiça a posição das entidades foi pública por isso que a audiência pública é tão importante e necessária qual é a posição das entidades suspenda a tramitação de modo que haja melhores condições para o debate se o debate vai se dar por comissões se o debate vai se dar por grupo de trabalho como o debate vai se dar aí é o formato tem conselho melhor lugar é o conselho estadual de saúde onde inclusive já nos foi dito vai ter uma plenária conjunta conselho estadual com conselho municipal pode ser via controle social que é o lugar que a sociedade tem para participar diretamente das decisões em relação a política sobre saúde essa audiência evidenciou problemas entre o que foi apresentado pelo governo e o texto do projeto de lei tem um abismo pessoal eu sugiro que todo mundo leia o projeto eu percebi aqui em alguns momentos que alguém não lê o projeto todo tem que ler o projeto de lei porque o que está escrito no projeto de lei é o que é votado na casa legislativa e aí depois a consequência que fica para a população mas o tempo de a gente fazer o balanço desse conteúdo ele é agora por isso a audiência foi tão foi tão importante foi tão necessária trazer modelos de outros lugares dando a ideia foi feito lá foi feito aqui então é bom poxa gente os modelos não são iguais a lei municipal de contagem que foi muito bem contextualizada como que foi implementado lá não é o projeto de lei que está proposto aqui o projeto de lei que está proposto aqui não é nem parecido com todas as possibilidades de controle pela gestão pública e de participação do controle social para ficar num exemplo então olha a gente buscou exemplos bons e a gente quer o melhor entre o que foi dito e o texto do projeto de lei repito tem um abismo é por isso que eu leio os projetos de lei para saber sobre o que eu estou conversando sobre qual é o conteúdo eu quero deixar um sinal de alerta eu vou repetir porque essa audiência tão prontamente foi pedida por mim aqui na comissão de administração pública porque o governo tem a intenção de acelerar então não saiam dessa audiência com uma expectativa de sugestões que ficará tudo bem governo Zema tenta desde o seu primeiro mandato modelos de descentralização de gestão via privatização e este é mais um modelo que no formato em que está proposto sim vai privatizar sim vai terceirizar vai ter subcontratação o projeto é tão genérico que não tem nada do que foi dito está resolvido no projeto nem o direito dos servidores nem os direitos trabalhistas nem uma gestão pública desse novo formato então para quem está nos acompanhando foram mais de quatro horas eu agradeço a gentileza e a paciência do presidente vice-presidente dessa comissão e presidente dessa reunião deputado Alberto Andrade que está aqui conosco presidindo os trabalhos mas foram quatro horas necessárias sabe presidente para que a gente tivesse acesso a um conteúdo da análise do que que é esse modelo dos seus erros dos seus problemas e eu vou repetir sinal de alerta porque o governo pretende acelerar olha só eu vou citar um outro exemplo para a gente ver como é que a política não a política não que a política é um lugar bom mas como que às vezes votações e decisões prejudicam as pessoas nós tivemos um momento nós tivemos que interromper essa audiência não foi? vocês gentilmente compreenderam espero que sim aguardaram e nós fomos lá no plenário votar três vetos do governador um desses vetos diz respeito ao direito que você está indo trabalhar está indo estudar está indo fazer um tratamento está indo levar sua produção você é um agricultor familiar e você passa por uma praça de pedágio você vai voltar você voltou da escola você voltou da faculdade você voltou do tratamento e você vai passar pela praça de pedágio de novo o que nós votamos no projeto de lei 459 você vai entender porque é o meu comentário nós votamos no final do ano passado isentar dupla duplo pagamento porque isso fortalece favorece favorece a professora que não ganha o piso salarial que não ganha nem o cipo de transporte favorece o estudante nas suas dificuldades para transitar sabe o que acabou de ser votado ali qual foi o placar 33 a 24 eu fiz parte de quem perdeu acabou de ser votado na assembleia que não você vai pagar duas vezes mesmo porque a nossa tentativa que foi o projeto do deputado Marquinhos de isentar o duplo pagamento no mesmo dia o governador vetou o governador trabalhou para a manutenção do veto dele e uma coisa simples mas que era importante na vida de muita gente porque o governo juntou força porque é isso a disputa que foi essa o governo juntou força e conseguiu os 33 votos e está mantido amanhã quando você acordar e precisar passar duas vezes pela praça de pedágio no mesmo dia você vai pagar duas vezes o pedágio você poderia pagar uma só quais interesses aí eu vou fazer uma observação quais os interesses que o governador atendeu não foi da população foi de quem está lucrando não é não? agora por que eu estou falando esse exemplo? porque o governador ele se organizou na sua base e quando ele mantém um veto independente do seu conteúdo ele se fortalece e na semana que vem ele se fortaleceu e a sociedade na minha opinião saiu prejudicada aqui hoje da Assembleia é isso por isso que a gente tem que prestar atenção no que acontece nos parlamentos porque o parlamento decide demais a vida da gente nem sei quantas pessoas poucas porque a votação inclusive acontece no horário que as pessoas estão trabalhando a gente está aqui também trabalhando as pessoas estão trabalhando a votação aconteceu agora no final no final da tarde então quando o governo ele se se organiza ele vai querer acelerar as pautas dele porque ele está tentando fazer isso de diferentes nomes diferentes formatos de outros projetos desde o início do primeiro mandato então o que eu quero dizer é uma fala de alerta a todo mundo que defende o SUS a todo mundo que defende uma gestão pública no sistema de saúde e que sabe as consequências de esquema de privatização de terceirização eu preciso lembrar do grande esquema da que foi contratada pela CEMIG por um bilhão de reais para fazer subcontratações a IBM esse é o esquema gente no final são a sub a terceirização o esquema acontece na subcontratação porque como está pode ser que seja diferente outros formatos de SSA pode não estou dizendo que toda SSA é desse jeito mas esse modelo genérico que você nem sabe qual é o limite da remuneração do diretor está no projeto não tem limite de remuneração não quanto é que vai ser o salário é o mercado qual é o mercado qual é o mercado por que tudo é ligado ao governador por que é o governador que vai indicar todo mundo que controle é esse enquanto a própria secretaria de estado da saúde a FEMIG e o próprio conselho estadual de saúde não existem nessa nova nesse novo modelo então acho que essa audiência deu um pontapé importante para trazer o debate trazer o debate de forma pública então quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram para que essa discussão desse esse pontapé mas a minha sugestão é que vocês se manifestem na tramitação do projeto de lei porque fica pública todos os deputados têm acesso e vão compreendendo o que está acontecendo as apresentações feitas aqui da FEMIG que o Rio que fez elas ficam disponíveis no portal da Assembleia para toda a sociedade também acompanhar mas cada posicionamento de vocês informem a Assembleia para que conste na tramitação porque essa é a a sociedade precisa cada vez mais acompanhar fiscalizar e saber o dia a dia do que as coisas são decididas aqui no parlamento porque não adianta nada você celebrar uma emenda parlamentar de quem ajuda a destruir o SUS não adianta nada você celebrar uma ambulância de quem vota contra o trabalhador da saúde dentro da Assembleia Legislativa ou dentro do Congresso Nacional a gente só vai saber que está votando contra e está te entregando a ambulância quando você acompanha o dia a dia por você mesmo você não tem que acompanhar tutelado por nenhum deputado não ou deputada acompanhe por você aí você vai saber que quem está te entregando a ambulância no seu município está votando contra o Sistema Único de Saúde está votando para você ter demandas que você poderia ter resolutividades melhores isso é muito importante acompanhar o parlamento e também fiscalizar o parlamento presidente eu quero agradecer eu não vou nominar porque eu já estou competindo com o cansaço de todas as pessoas que estão aqui porque foi uma audiência longa mas foi muito necessária e de muito conteúdo e acho que isso é importante porque fortalece sabe o processo democrático que a gente tem agradecer a Renata que está conosco até o final agradecer o secretário de saúde que esteve conosco por um bom tempo e foi importante a presença dele eu brincava com ele e falava assim secretário o secretário de educação nunca vai nas audiências na comissão de educação porque é verdade eu convido o secretário e nunca aparece mas aqui o secretário de saúde convidado convidado esteve conosco e eu achei que isso foi foi importante porque ouviu o gestor público tem que ouvir a sociedade tem que ouvir a população isso é uma obrigação de quem quer estar na gestão então a gente agradece porque porque também nós somos pessoas educadas mas é uma obrigação do gestor estar aqui estar ouvindo a sociedade porque em outras circunstâncias possivelmente você não reuniria todas essas entidades e representações ao mesmo tempo para um debate em condições de equilíbrio porque o presidente desta reunião ele deu condições de equilíbrio para que todo o debate acontecesse então obrigada a todos que atenderam o nosso convite sigo fazendo a luta pelo SUS e contra quaisquer modelos de privatização muito obrigada deputado pela gentileza eu quero agradecer a toda a equipe da Assembleia consultoria eu quero pedir desculpas pelo adiantado da hora eu sei que atrapalhei a vida de muita gente porque já são quase nove horas da noite nós estamos aqui eu quero pedir desculpas mas foi um debate necessário que teve que ser um pouco interrompido por votação no plenário obrigada cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da rata em céus da base muito obrigada presidente tchau tchau